Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando com vocês é o Thiago, host aqui do VisionCast. E hoje nós estamos trazendo um convidado super especial, ele é amigo meu, eu gosto dele pra caramba, além dele ser bonitão, que ele está com a gente já há um bom tempo aqui, trabalhando com a gente, como parceiro nosso, ele que é um modelo, super modelo internacional, se fosse você eu não deixava de chamar ele, pra você tirar uma foto aí bonita no seu estabelecimento. Ele ainda compra e vende ações, o cara é extremamente inteligente, sabe trabalhar com os óculos de realidade virtual também, que trabalha com a gente já faz mais de um ano, por aí né, mais de um ano, e ele ainda vende imóveis de alto padrão, tipo os gêmeos lá, só que o bom é que os gêmeos são dois, ele é um só e é super gente fina. Estou aqui com o nosso incrível Matheus Oliveira. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso VisionCast, Matheus. Thiagão, o prazer é meu. Cara, estou muito feliz de estar vendo aqui o resultado do projeto de vocês. Estou me sentindo o top star aqui, cara. Ah, mas você é, né? Essa parte de modelo internacional aí, gente, deixa bem off, porque é um internacional brasileiro, né? Por enquanto, a visão, né? A visão clara, né? Que a gente tem que vai acontecer, né? Mas essa parte de modelo aí, eu estou deixando mais para a Rob, que eu estou focando mais em outras áreas. Mas, obrigado realmente, cara, é realmente um prazer estar aqui, dentro desse projeto com vocês, com a Sibeli, e bora conversar aí, vamos trocar uma ideia. Até para vocês entenderem assim, né? Quem me inspirou a fazer o podcast foi o Matheus. Ah, mentira isso aí. Não, é verdade. Eu vi que ele fazendo lá, trouxe os pessoal mais famosos lá. Não, então vou começar por ele, né? Que aí já ajuda mais, né, Matheus? Cara, é um dos motivos de eu ter ficado muito feliz mesmo de ter vindo, porque você sempre trocava ideia comigo, né? Ah, como que é tal coisa? Como que é tal coisa? Como que é tal coisa? E eu, da minha pouca experiência, fui tentando passar para você e mostrando que realmente é gostoso fazer isso, não é? Não, é muito gostoso. É legal, porque você acaba conversando com pessoas diferentes, né? Assim, a experiência das pessoas é legal, que às vezes a gente até conhece algumas, conversa com elas, mas quando a gente paga e senta, entende mais... Exatamente. E fala, poxa, é diferente o... Você começar realmente a somar com a pessoa na mesa, assim, né? E é uma coisa que, tipo, aprendi desde sempre. Quando você começa a sentar na mesa junto com os tubarões, você se torna um tubarão. Então, é nessa pegada aí. Você se torna o próximo, é o que a gente chama de rede social, né? O convívio que você tem. Exatamente, o ambiente, né? Exato. Mas a gente, vamos falar um pouquinho mais disso. Então, para começar, Matheus, vamos falar um pouquinho, assim, de como você está hoje, como que... Mas, em resumo, como que você está hoje, como que foi o seu passado e onde você pretende chegar no futuro? Cara, vocês vão... A galera vai dar risada agora, principalmente você. Eu, com meus 18 anos, se tu tem noção, meu sonho era entrar no GAT. No GAT? No Grupo de Ações Táticas Especiais. O louco! Aí, enfim, aconteceu que não deu certo. E eu, de bobeira em casa, de repente, uma agência de modelo me chamou. Aí, eu, ah, tô fazendo nada, vou. Cara, aí a minha vida, tipo, de um plano totalmente diferente foi para isso. E quando eu fui ver, já estava, por exemplo, já com o podcast, que é o Oliveira Cash, trabalhando como modelo e já entrei, tipo, porque aí você começa a ter um network muito grande, né? Aí você conhece pessoas que são empresárias, porque você acaba sendo promotor também. Conhece dono de empresas gigantes. Aí, comecei a mexer com bolsa de valor também. Aí, tipo, começou as coisas totalmente fluir de forma que não foi meu planejado. Mas, é graças a Deus que isso aconteceu, porque a minha história realmente foi abençoada por Deus e tá nisso aí. Futuramente, cara, eu pretendo, com meus 40 anos, que eu tenho 32... 32? Tenho 32. Com meus 40 anos, estar aposentado, só vendo o dinheiro cair na conta... Ô, louco! Só que renda! E eu me preocupando, sabe com o quê? Pra onde que eu vou viajar no final do ano? Pô, louco! Aí sim, entendeu? Aí... Bom, eu tenho 39 e ainda não cheguei nessa. Não, mas... É brincadeira. Mas é sério, né? Tipo assim... Tipo, é brincadeira, mas é sério. É brincadeira, mas é sério. Mas eu tenho esse planejamento. Aí, galera... Bolsa de Valor é uma coisa que realmente dá retorno, um retorno de forma longa, né? Que fala? Longo prazo. Longo prazo. Só que realmente dá retorno. Então, assim, você que pensa em mexer, eu falo. Mexa, mexa porque... Tá quanto tempo já mexendo com a Bolsa? Cara, eu acho que uns 3 anos. 3 anos já? 3 anos. Foi aquela coisa, brincando, né? Ah, vamos ver como é que vai dar. Mas você começou como, assim? Como te interessou? Eu via todo empresário falando em Bolsa de Valor e eu pensei, mano, se esses caras mexem e tem um patamar totalmente diferente do meu, tá, vamos ver como é que é. Aí comecei, tipo, comprando ação de empresa muito grande, deixei o dinheiro lá pra ver como é que ia render, tipo, questão de 6 meses, rendeu uns 15% a mais. Eu falei, caramba. E quando você vê ali, multiplicando ali, rendendo, que a gente tem aquela coisa, né? Vou guardar dinheiro, vou juntar e aí fica, ah, mas é só um pouquinho. Mas quando você vê ali, depois de 6 meses, ou um tempinho até maior, se for, já vai um 10% a mais, um pouquinho a mais, já muda a chavinha, né? Até pra quem não investe, né? Que não sabe, não conhece isso. É, porque aí eu parei pra pensar assim, cara, se, por exemplo, com 100 reais, eu consegui transformar em 150. Ô, louco, por exemplo. Meu, imagina se eu colocar mil reais. Se fosse 100 mil, né? Exato, entendeu? Aí você vai pensando dessa forma. Você começa jogando uma moedinha pequena pra ver como é que é. Aí quando você vê o resultado, é óbvio, né, gente? Tem que estudar a política, tem que estudar até a estação do ano. Se é verão, se é inverno, essas coisas influenciam. Por exemplo, verão. O que que começa a subir de venda em verão? Protetor solar, por exemplo. Aí você já se liga. Por exemplo, vou falar o nome aqui da empresa, pode, né? Pode, pode. Por exemplo, Johnson, vende protetor solar. No verão, vai subir um pouco a ação, porque vai vender muito protetor solar. Entendeu? É um exemplo meio por cima, entendeu? Que, inclusive, também, que é uma coisa que eu comentei com você no off, que a realidade virtual vai estar estourando já também em questão das empresas de tecnologia. Até porque a gente vê aí a Apple, né, o Visão Pro, eu falo que não vou falar todo episódio, eu falo, brincadeira, tamado. Mas não tem como. Mas olha só, não tem como. Mas a gente vê que nem, você viu, é a Apple aí agora, acho que todo mundo viu, né? Então. Aqueles vídeos que os caras fazendo, gente, aqui é tudo mentira, tá? Os caras fazendo, parece um... É assim, né? É, parece, como é que fala? Na música lá? Tendo maestro. Tendo maestro, né? Meu, ó, quem já viu, é um negócio delicado, não é um negócio de ficar assim no meio da rua e fazendo bobeira. Mas, enfim, o bom é que isso, assim, é... Acho que abriu os olhos para essas empresas de tecnologia, né? Sim. E de investir nisso. Com certeza deve ter já mexido, disparado muita coisa. Eu não conheço, não procurei... Tiago, eu tenho um dado aqui, ó. Até mostrar para você. Previver se o mercado global no metaverso possa atingir 1,6 trilhão de Lolles até 2030. 2030, então. Falta aí pouquíssimos anos ainda. Isso que, isso, até para falar um pouco, posso dizer história, né? Mas, em 2021, que é pouquíssimo tempo atrás, o Kiberg começou com isso de falar do metaverso. Eu lembro que na hora... Na verdade, tem faz tempo, né? Não, tem. Tem muito tempo, assim. Na verdade, a realidade virtual... Na década de 90, não é? Que começou assim... Começou... Ele tentou entrar na década de 90. O VR mesmo, já existem aí coisas até da década de 50. Uma coisa, assim, muito antiga, que eram coisas enormes, assim, que não tinha nem cabimento, não era usável, vamos dizer assim, comercialmente. Aí começou um tempão depois disso, a NASA tentou entrar. Aí, em 90, ficou algo mais visto, um pouco mais visto, mas a internet acabou tomando o lugar disso. Por quê? Quem aí já tem um pouco mais de idade, talvez vai lembrar, na época do Super Nintendo, que saiu aquele Virtual Boy. Você lembra disso? Então, eu não cheguei a ver, e foram pouquíssimas pessoas que em si usaram aquilo lá. Que foi um começo de falar já de realidade virtual, ali nos anos 90, lá, né? A SEGA também tem um projeto da SEGA, que se ligava no Mega Drive, só ficou no projeto, esse não lançou. E era um negócio muito estranho. Tem um vídeo da CES, se eu não me engano. CES é uma feira que acontece nos Estados Unidos. É Consumer Electronic Showcase, alguma coisa assim, que acontece em janeiro. Se você procurar aí no YouTube, tem um vídeo, se eu não me engano, de dar CES de 93, 92, bem pra lá. E mostrava um cara usando um óculos, bem parecido com os de hoje, conceitualmente, né? Só que gigante. Só que bem grandão. E ligado no Mega Drive. Você fala, meu, como que lá atrás os caras pensavam isso? E aí, o que aconteceu? Quando chegou o Virtual Boy, algumas pessoas compraram. Você até encontra ele pra comprar no Brasil ainda. Vai ter um valor bem caro, porque é muito colecionador. Mas qual que era a pegada dele? Você só viu uma tela na frente do seu olho. E era tudo vermelho e o pessoal que usou falou que dava muita dor de cabeça. Você não tinha movimento. Não era como hoje, né? Até tinha algumas coisas parecidas. Uma vaga lembrança, talvez, de como era hoje. Mas era assim, a NASA que tinha isso. Eram computadores super caríssimos, potentes, que não estavam ainda à disposição das pessoas, né? E hoje a gente consegue ter isso com uma facilidade tremenda. Até mesmo, que nem empresas como a NASA, em vez de utilizar esses equipamentos que são super caros, eles pretendem, planejam utilizar esses equipamentos que a gente tem hoje, acesso ao público, porque facilita muito. Então, assim, é uma coisa que eu percebo que a evolução disso só tá pra ampliar ainda mais, né? Com certeza, com o Vision Pro, aí agora vão ter empresas pensando mais nisso. Já estavam pensando, então, do Zuckerberg. Aí agora, com o Vision Pro, sabe, o que eu posso fazer com isso? Que a pessoa vai, imagina só, Matheus, você compra um negócio que custa 40 mil reais aqui no Brasil. Só pra ficar vendo videozinho, lavando louça, entendeu? Tem que achar um uso pra isso, né? Tem que ter o primeiro louco, né? É. Tem que ter o primeiro louco pra falar assim, não, vou investir nisso aí. E aí você investe nisso, compra isso e aí tá, legal. Tô vendo que eu faço com isso depois, né? Porque, por exemplo, se desde 90, né, mais ou menos, você comentou as coisas aí, já tinha mais ou menos essa tecnologia. Cara, foi igual a Kodak com câmera digital. É. Eles fizeram e falaram assim, ah, não, não vai dar certo. É, tanto que o que acontece, eu penso voltar de vez, até falar um pouco da nossa história aqui, a gente começou a VR Vision em 2014. Sim. Fazendo 10 anos agora, em março. Vai fazer agora. Agora em março, fazendo 10 anos. Vai ter bolinho, hein? Já, a gente já comeu um bolinho já, mas a gente comeu outro. A gente comeu outro. Aí, o que aconteceu? O Sibélia me convida. Ah, não, a gente chama. Aí, uns 10 anos atrás, mais ou menos, em 2014, já tinha um óculos, que era o primeiro da marca óculos, mesmo antes do Facebook, comprar. E era um negócio que era do tamanho... É quase um tablet mesmo, assim, monitor na sua cara, assim. Era um negócio bem... Ah, eu lembro. Eu lembro. Tem um vídeo meu aí no YouTube, alguns meses atrás, que eu postei, mostrando todos aqui na mesa, e eu trouxe ele. Então, assim, o que aconteceu? Teve um rapaz, que foi o que inventou esse óculos, a marca óculos, não o que inventou o óculos, que aí ele começou a tomar uma atitude de novo em querer usar isso, bem lá pra trás. Aí, isso, ele lançou o primeiro modelo, que chamava DK1, que seria Development Kit, Kit de Desenvolvimento 1. Aí, começaram a surgir ali os... As pessoas, né? As empresas começaram a ver... Ainda era algo muito assim, ah, uma experiência, algo pode ser legal, não. Mas quando a gente viu que começou a dar... Ó, tá dando resultado isso, tá dando certo isso, aí que vieram lá, já veio a meta, né? Já veio o Facebook, e outras empresas. E é uma coisa que eu falo, assim, também, porque a Apple, ela chega com óculos agora, e já quer lançar um negócio top, super premium, magnífico, e para lá, e tudo mais. Sendo que, assim, poxa, o DK1, o Quest, a Meta, o Zuckerberg, não é que eu tô defendendo eles, e falando mal da Apple. Mas, pô, os querem tem uma história de 10 anos, que a gente pôde trabalhar com o produto deles, testar, criar coisa. Então, assim, teve uma evolução que foi acompanhada por mim, que eu sou criador de conteúdo para eles, né? A gente desenvolve jogos, trabalha com criação de jogos para eventos, você sabe muito bem disso. Só que a Apple, não. Ela foi meio que orgulhosa, arrogante, vamos dizer assim. E eu não falo mal da Apple, até porque eu tenho um iPhone, eu gosto dos produtos da Apple. Não tô chutando ela, não. Tá? Eu gosto. Só que, assim, é muito orgulho da parte dela, porque, assim, eu nunca fiz nada disso, só tenho projeto, vou lançar um produto, que agora vai ser o top das galáxias, e acabou com a concorrência. Não, entendeu? Eu sei que a Apple, ela tem total consciência, credibilidade, para fazer um negócio, sem dúvida, super premium, que vai acabar com todo mundo. A gente vê a diferença do iPhone, quando lá, de como que é. Mas ela chegar, querer já colocar assim, olha, o meu é o melhor que existe, ela chama de computação espacial. A parte boa disso aí, Tiago, a única parte boa é que, assim, a concorrência, né? É, ajudou mais a concorrência do que a outra coisa. porque aí, o outro lado já pensa também, tenho que melhorar. Aí começa a evolução mais rápida ainda. Aí evolui mais ainda. Então, é o que eu falo, a gente tá aqui com o Quest 3 na mesa. Vamos imaginar, ele é todo de plástico, injetado, ele foi pensado para ter uma redução de custo, para ter um acesso maior. Certo. 500 dólares. Quanto está o... O Vision Pro, 3.500 dólares. Sete vezes mais. Cama. Então, assim, mas claro, se esse óculos fosse de alumínio usinado, tivesse uma outra tela no Parará, eu, com certeza, o preço dele ia ser quase 2.000 dólares. Ah, o material, então, da Apple, que é... É, é muito mais premium. Tem uma tela na frente lá que você vê o olhinho da pessoa. Coisas que não necessariamente tem tanta necessidade, né? Então, assim, é evidente. Se eu for fazer uma caneca para você, ela vai ser de plástico, vai ser um preço. Se eu vou fazer essa caneca de, sei lá, eu vou banhar ela a ouro... Só empreguetou, só né? Só empreguetou. Então, assim, eu acredito que vai ter mais futuro, mas não vejo algo assim que, olha, isso aqui, hoje, pelo menos, olha, é um diferencial enorme e tal. O que é legal, e eu falei isso para o pessoal aqui, é assim, muitos, talvez, C-level, né? CEOs e tal, eles podem ter comprado um desse para eles usarem, que talvez não teriam interesse de comprar um desse, porque o apelo desse óculos é mais games, vamos dizer assim. Sim. Dá para usar para trabalho, é muito bom, mas tem aqui... Então, um CEO comprou esse óculos, por exemplo. Aí ele tem lá, investiu um valor alto, aí vou fazer o que com isso agora? Você vai ficar vendo videozinho no YouTube, vendo e-mail? Não. Aí, ele vai pensar, ó, o que você consegue fazer com isso? Aí, isso que vai ser o legal, que eu vejo que vai dar um start para começar assim, olha, vamos desenvolver mais coisas, vamos pensar uma forma mais interativa. Por exemplo, o Vision Pro, a Netflix, ela não quis fazer conteúdo, porque até então, a informação que eu tenho é que vendeu 200 mil unidades. Sim. É pouquíssimo, se a gente comparar com o número de iPhones que existem no mundo. Muito pouco mesmo. Ou muito pouco. Então, não sei se vendeu mais ou não, mas teve um monte de gente que devolveu já, que a gente sabe disso já. Por não... É, por não saber o que fazer com ele. Ah, se a gente comprou, você entrou na onda e depois ficou parado o óculos. tipo assim. É, tipo, a Apple tem uma política lá nos Estados Unidos que você pode devolver até 14 dias. Ah, É, então, muita gente comprou, falou, ah, é legal, mas, tipo, vou devolver agora, não tenho o que fazer mais. E, porque assim, tudo que você faz nele, você faz no Mac, faz no iPhone, no iPad, então, não tem muita diferença. E isso que eu percebi, assim, que o pessoal não está meio, não está muito se ligando nisso, mas isso vai ser bom. Vai ser bom, porque daí para frente a gente vai. Então, eu acho que é uma ação legal para a gente ficar de olho, né, na época. Como está a ação da Apple falando nisso, nesses tempos aí? Cara, nesse momento está crescendo justamente por causa das vendas do óculos, porque é novidade, né? Por causa do marketing deles. Isso, é, o marketing da Apple é muito bom. Então, assim, você pode ver, igual você falou, vendeu quantas unidades? 200 mil unidades, que custa 3.500 dólares. Mas parece que vendeu muito mais. Parece. Porque o marketing deles assusta. É, fizeram um marketing com o jogador da NBA. Então, aí você pensa, está todo mundo usando. Aí os acionistas vão comprando a ação. Não pode que nem, se for um produto que a Apple, vai, vamos imaginar, lançou esse óculos, 200 mil unidades, parece muito, mas é pouco. Se a gente pensar na Apple como um todo, ela não lançou ele no mundo inteiro, foi só nos Estados Unidos, acho que até para teste, né? Mas isso não pode ser algo assim, meio assim, ela está tentando especular um mercado, subir o preço da ação, para depois aí o pessoal começar a devolver. Que nem, se ela fala assim, ó, o Vision Pro está cancelado, ou então fala, não vamos fazer mais. É, claro, Diago, porque é marketing, tudo começa no marketing, porque assim, aí lança um produto, faz parecer com que todo mundo está comprando, todo mundo está usando, tem muito acionista que compra de impulso, ação, pensar, lançou uma coisa nova no mercado. Até porque não conhece, Exatamente. Quer comprar ação. Tem muita gente que faz isso, vai, comprou, aí começa a subir a ação, aí junto com a galera que pensa realmente, aí vai subir na ação. mais futuramente, ver que não deu muito certo, aí começa a despencar. Mas assim, você acha que, se a Apple chegar a fazer uma burrada dessa assim, e falar, ó, o Vision Pro foi uma porcaria, a gente não quer mais. Vai cair? Vai cair, mas você acha que ainda assim, tem o pessoal que talvez tenha aquele muito, muito viés assim, não, é mais a Apple, a Apple gosta da Apple, eu vou comprar a Apple e acabou. Não, é aquilo lá, vai cair o que eu digo assim, vai cair uma questão de, né, plaziovelmente negativo. Entendeu? Nossa, a Apple tá caindo agora e já era. Não, porque a Apple é forte, não tem como. Não tem como. Só o celular iPhone já segura a Apple há anos já. Ah, e se der alguma coisa muito feia, ela lança o iPhone 16 antes, né? Exatamente. Aí, ó, já sobe de novo mais um pouco, entendeu? Então, os caras manjam. Os caras manjam. E que ação você começou, a primeira que você comprou assim, como que foi? Cara, foi da WEG. Da WEG? De motor lá? Isso. Nossa. Da WEG foi por impulso do tipo assim, conversei com meu irmão, meu irmão é engenheiro elétrico, meu pai é engenheiro mecânico. Ah, então você já... Aí eu fui conversando com eles e tal, ah, o que vocês acham da WEG? Ah, WEG é uma coisa muito boa já há anos, isso aqui, aí, pá, vamos ver então. Pufo, comprei. Aí teve também da, da, Iven Construtora. Uhum. que eu fui também só pra, pra me aventurar, porque eu tenho, tenho informações de quando tem lançamento de... porque você vende, Então eu já tava aí. Aí eu comecei a brincar com isso também, aí, ó, mas tem uma listinha aqui, ó, quer ver? As melhores aí, pro pessoal já dar uma copiada, não é brincadeira. Ó, tem a, a Coppel, que é a, a empresa de, elétrica lá de, do Paraná, que, que também, tá subindo pra caramba ultimamente, e eu fui por onda, também, que eu fui pesquisar, e tá tendo, uma empresa que não vai falir nunca, pra falir tem que ser muito boa, tem que ser muito, tipo, Petrobras mesmo, fazer alguma coisa, entendeu? Tipo isso, não sei nem se pode falar isso, mas eu falei, então, né, Tiago? tu foi. E, aí eu fui brincando com essas empresas, que eu sei que estão, tão fortes, aí quando foi ver. Mas se você tá ganhando no, elas pagam dividendo, ou no valor da ação só? Aí vem, por exemplo, eu faço por valor da ação, eu sei que é muito, sobe e desce. É, por exemplo, a Coppel, é por dividendo. Tem uma empresa também, que é meio concorrente da Iven, que é a Plano e Plano, sim, é por dividendo, por exemplo. E você consegue? O dividendo tá alto dela. Eu vou dizer, ó, vou fazer aqui, eu vou ter um merchan pra eles, o dividendo deles tá, tá 50 centavos a ação. Olha. E o valor dela, acho que tá 12 hoje, 12 reais a ação. Tipo, fica variando entre 10 a 12. E paga mensal? Mensal. Mensal, olha só, a Negrana é mensal. Vou anotar aqui. anota aí. Plano e plano? Plano e plano. Plano e plano, legal. Vou anotar aqui, vamos ver. Dividendo de 50 centavos, padrão mensal e com a ação não tão muito caro, então é um momento muito bom. Mas você estuda a empresa antes? Você olha o histórico dela? lógico, tem que fazer isso, porque se você for no escuro, você vai acabar se lascando, não dá muito certo não. Já tem alguma assim? Eu não, graças a Deus não. Eu sou bem chato com isso aí. Eu vou, estudo todo o histórico da empresa, eu vejo se tem algum BO já, alguma ocorrência, ocorrência feia, né? Geralmente toda empresa tem um BOzinho, não tem como. Ah, não. Acabar. Então, e até, às vezes, até quando a gente vê assim, um produto avaliado mal, né? Tipo, tem cinco estrelas, alguma coisa, e tem uma estrela, assim, geralmente, aquele cara que falou mal, até ajuda, né? Porque se todo mundo fosse falar, só bem, só bem, só bem. Exato, tem isso mesmo. tem um pouco disso, né? Tem isso também. A empresa não é perfeita, né? Então, tem que estar lá um pouco desse histórico. E aquilo lá, tem que ficar ligado, tipo, 24 horas. Por exemplo, você lembra quando o Cristiano Ronaldo tirou a Coca de lado? Lembro. Nossa, a cena é quase icônica, né? Então, e aí caiu, sei lá, não lembro exatamente quantos milhões, mas caiu muito a ação da Coca. E é um momento para comprar, né? Exatamente. Foi um momento para comprar. Porque aí você tem uma média da Coca, aí de repente cai. obviamente vai subir daqui a pouco, mas aproveita então. Aproveita para você comprar aí, porque vai subir de novo. Então você tem que ficar ligado todo o tempo. E quando tem aqueles boicotes que o pessoal fala? Que nem teve há pouco tempo atrás, acho que do Felipe Neto, que o pessoal fala, não vamos comprar aí, acho que foi o Bis, não foi? Ah, mas já sobe de novo. Mas já sobe, não impacta tanto. É o momento para comprar. É o momento para comprar. Vai cair um pouco, mas depois sobe. Aí, por exemplo, a Bis foi lá e comprou os direitos do Morumbi, por exemplo, não é? Virou Morumbi. Eu acho que é. Cara, são paulinos, quem é são paulino vai lá e mexe com isso, vai comprar. Tem outro lado também, os outros tipos de torcida, porque tem esse também, a rivalidade com o futebol, ainda mais no Brasil, é imensa. Aí dá uma oscilada também, então tem tudo isso aí. Geopolítica total, cara, a Bolsa de Valor. Tem que estar ligado nisso, né? Tem que estar ligado em tudo, tudo interfere. E outra, e Bitcoin, você já voe e vai? Tenho também. Ah, sabia. Tenho também, Bitcoin. Cara, em março vai ter um evento da Bitcoin, né? O Halvin, você falou? Isso, e vai subir o valor, quem já investiu antes, não está tendo tristeza nenhum. É, já está mais de... Quem investiu antes, tipo, fala, ah, não vai dar certo, vai, vai agora ver como é que está. Então, é um momento muito bom para você comprar também um pouquinho, porque vai subir em março mesmo, acho que final de março. final de março já. Então, você compra, você tem que te conhecer? É, um pouquinho, você tem um pouquinho. É, tá certo, isso mesmo, o Thiago é certo. Ação, ainda estou aprendendo um pouco, mas é a única geotomoeda que eu confio, as outras não confiam muito não. É, a Ethereum, por exemplo, eu não confio. Vai pegando meio que carona para o Bitcoin, assim. É, porque quando o Bitcoin sobe, todas elas sobem, né? Exato, pega totalmente carona com o Bitcoin. Então, aí eu fico, não, o criptomoeda só confia no Bitcoin. E você guarda em uma carteira sua mesmo? Carteira. Na corretora? Não, não, carteira. Carteira mesmo. Carteira. É, que é o que o pessoal fala. Aliás, teve um tempo atrás, quando saiu o Pix, eu lembro que estavam pedindo doação para um evento que teve na Paulista, né? Uma manifestação, e aí o ministro, né? Ele cancelou o endereço Pix que estavam enviando as doações. Porque o poder do Estado tem isso, né? Sim. E o Bitcoin, ele vem jogando contra isso, vamos dizer assim, né? Porque é um dinheiro que você... É um dinheiro inestável. É um dinheiro inestável, assim. não tem como o governo tomar de você, e você acaba ali conseguindo ter, enfim, é um dinheiro que não é inflacionário, ele é deflacionário, né? Então, o Bitcoin hoje vai valer muito mais amanhã do que... Até porque não tem essa, né? Eu vou imprimir mais. Hoje eu não imprimi mais, hoje você só aperta um botão ali e já está... E já manda, né? E isso é uma coisa que... Meu, quem entende isso, eu vejo que as pessoas... Quer dizer, os mais velhos, mais velhos, acham que é muito complicado isso. Ah, eu não sei, não entendo, mas eu acho que para quem está começando agora, quem entende um pouco de... Hoje a consciência financeira está muito maior, né? Do que há 20 anos atrás, por exemplo. Então é algo que... Em base nisso também, Tiago, eu falo, cara, se eu tivesse a cabeça com os meus 23 anos que eu tenho hoje, questão financeira mesmo, nossa... Ia ser outra coisa. Outra pessoa. A gente tem que estar tanto aburrado, né? Para a gente tomar... Não, mas é nem isso, Tiago. É assim, é a forma da educação mesmo no Brasil, né? Ou talvez nos outros países também, mas no Brasil... Cara, não ensina empreendedorismo. É, não ensina nem... São pouquíssimas as escolas que ensinam matemática financeira, por exemplo. Exato. Nem isso. Matemática é muito básica e faz o basicão aí, vai fazer faculdade que você acha que você gosta e já era. E a gente tem aquela cultura aqui no Brasil, eu entendo isso, principalmente quando a gente faz... Vê assim, meus avós, né? Aquela coisa, você tem que trabalhar em uma firma grande, em uma empresa grande, que aí seu futuro está garantido. Exato. É o que eu sempre ouvi isso, da minha avó, da minha mãe também. E quando a gente, que nem eu sou empreendedor, eu desde os 15 anos, eu quis trabalhar para mim, criando site na época, em 99, 15 anos eu já fazia site já, naquela época, então a internet estava começando. É a época do blog? É, blog, acho que quase nem blog tinha. Eu lembro que tinha um site que eu vi do HPG, que chamava... HPG era hospedagem, hospedagem grátis, alguma coisa assim. E aí lá eu comecei a montar uns sites lá, eu lembro que o primeiro site que fiz foi de um buffet infantil, eu lembro que eu tinha cobrado 500 reais para fazer o site dele, em 99. Barato, barato, não, mas na época, cara, 500 reais era um dinheiro, tipo, acho que devia ser uns 2 mil reais de hoje. E eu falei, caramba, eu vi que, aí eu gostei que, de empreender, vamos dizer assim, né? Sim, cara, quando, acho que todo mundo, acho que todo mundo mesmo, 100% das pessoas, tem um pouco de, daquela alma empreendedora. Tem, mas tem medo. Exato. O problema é esse. Aí o problema é esse, exatamente. Tem pessoas que é mais cautelosa, tem pessoas que, que realmente tem muito medo, Então, prefiro a forma mais segura, porque realmente, empreender, principalmente no Brasil, é para quem é forte. Não, não é fácil, né? Não é simples. É para quem tem psicológico forte, é para quem tem cabeça, que pensa rápida, porque, nossa, sei muito bem, Tiago. E aí eu lembro que eu comecei a fazer uns sites depois, assim, eu não tinha tantos clientes, mas eu percebi que, assim, poxa, esse é um caminho certo. Porque às vezes você via ali, naquela época, uma pessoa trabalhava, meu, ganhava 600 reais no mês, eu acho que, a média de salário daquele. Eu lembro de 94, Matheus, me veio até agora, eu fui no McDonald's, até para entender, até para as pessoas entenderem um pouco de inflação, como funciona esse negócio, mais plausível, e como uma empresa, ela consegue dançar com isso, vamos dizer assim, é uma dança, é quase uma arte, lidar com isso. Eu lembro de 94, eu fui no McDonald's, comer um Big Mac, 94 salário mínimo, eu lembro muito bem, você tinha quantos anos em 94, você lembra? 94, tinha 3 anos. 3 anos, eu já estava, acho que eu estava na quinta série, 94. E eu lembro que eu fui no McDonald's, o combo do Big Mac, o combo, ele custava 15, não, acho que era 14 ou 13 reais, era por aí, sem brincadeira. Então, só que assim, 14 reais, vamos colocar, para um salário que era 150, 156 na época, cara, é quase 10% do salário, você tem noção hoje? Vamos colocar aqui hoje um salário mínimo é 1.500, né? Por aí. Cara, é como se você pagasse 150 reais hoje, num Big Mac. Cara, absurdo, e aí você vê assim, hoje um Big Mac, um combo está o quê? 32. 30, 32, né? Isso porque eu sou rato de academia, comendo Big Mac. Mas você é a academia comendo Big Mac? Cara, meu metabolismo é abençoado, cara, então eu posso comer de tudo. Meu Deus. E aí você vê, pô, 32 reais hoje, então a gente entende que ou a McDonald's, teve que fazer muito malabarismo para ela não conseguir aumentar esse preço, ou diminui muito o lanche, né? Que tem a reduflação, que chama, né? Por isso que a gente vê aí um chocolate que antes tinha 200 gramas, hoje tem 60, né? E o mesmo preço, né? E aí eu lembro que assim, e aí quando eu falo isso para as pessoas, eu falo, eu sabia que em 94, elas não acreditam, não pensam direito. E assim, como que a gente tem que saber lidar, isso é um bom exercício de empreendedorismo até, que a gente tem que saber como que a gente vai lidar com essa questão de preço, porque, ainda mais agora, depois da pandemia, o número de reais que foram impressos, né? Para todos esses auxílios, e tudo mais, é muito dinheiro. Então isso foi fazer o quê? Com que o preço caia, por isso que é importante a gente ter aí uma carteira diversificada, ter uma, eu acredito muito no Bitcoin também, ter Bitcoin ali na carteira, e mesmo assim, a pessoa que ela, meu, eu sou totalmente ignorante, não conheço nada, mas se eu tenho pelo menos uma caixinha do Nubank, coloca um pouquinho lá, espera um mês que você vai ver, eu sei que não é o mais indicado, né? Mas você já tem ali um alívio, já entende um pouco como que é, e ali você acaba tendo uma mentalidade. Exatamente, quem acaba sendo mais, entre aspas, preconceituoso em relação a isso, são os mais velhos. É verdade. Por exemplo, eu já cheguei a conversar com meu pai, meu pai é aposentado, trabalhou, acho que 37 anos na Johnson, por aí. Aí eu falei, pai, seguinte, tenta mexer com o bolso de valores, nossa, já faltou tremer. É porque aquela cultura, aquela crença, né, de, ah, é muito difícil. É a crença da poupança, põe na poupança, põe na poupança, põe embaixo do colchão. Embaixo do colchão. Não, não, você é arriscado demais, não, não. Medo, né? Não deixa de ser medo. Exatamente, entendeu? E é aquela cabeça que você falou, tem que entrar na multinacional, tem que trabalhar o resto da vida lá, aposentou, já era. Aí tem aquela crença, ah, vou ter um salário lá, aposentar com, acho que o teto é 4 mil de aposentadoria, não sei hoje como que é, e não pensa que às vezes é, você ter um bom plano ali de previdência, eu não entendia como era a previdência privada, por exemplo, eu era totalmente ignorante com isso, né? Idem também, por muitos dias. Quando eu comecei a entender, cara, é um negócio tão bacana, para quem trabalha, quem é empreendedor, principalmente, quem trabalha também, consegue fazer algo muito bom, mas quem é empreendedor, olha, vamos colocar ali, por exemplo, o nosso querido presidente, vamos dizer assim, a maioria, se você sabia disso, peraí, foi irônico, foi irônico, mas que nem, ele tem a maioria do patrimônio dele declarado, que a gente sabe que pode ter ou não declarado, mas enfim, ele é tudo em previdência privada, por quê? Porque quando você consegue ter uma sucessão ali, passar melhor, então é, é uma coisa que é muito interessante, as pessoas aprenderem isso, e às vezes elas ficam muito ignorantes em relação a isso, ou orgulho mesmo, falam, não, não quero saber disso, não preciso disso, e aí a pessoa fica, mas você vai confiar no INSS quando você aposentar? E as pessoas, elas não pensam nisso, você já tem um plano de aposentar nos 40, então você tem que fazer o que? A ação para isso acontecer, né? Exatamente. Claro que um contrato internacional, aí de milhões, já ajuda, né? Ah, opa, tô esperando aqui. Vai, então o e-mail dele é Matheus, não me engano, vou te falar. O Instagram, é minha tenderline Oliveira Oficial, já vai lá, já. Não, é engraçado, que às vezes eu vejo o seu Instagram, sei lá, nas fotos assim, sem camisa, caramba, o cara tá bombando, mas não, é brincadeira, Matheus. Mas aí me fala uma coisa, Matheus, depois disso, você entender mais isso da bolsa, aí sua mente ampliou para outras coisas também, fora disso? Ah, para muita coisa, porque aí você percebe, é o que aconteceu comigo, a gente tem tanto aquele orgulho de querer assim, não, eu sei fazer as coisas, só eu entendo, né? Eu falo muito por mim até aqui dentro, da VRP, eu mesmo. É a característica, é uma das características do empreendedor, né? Sim. É, se ele não... Acaba sendo a característica, porque assim, se ele não for assim, ele já nem toca para frente mais na microempresa, na empresa dele. Então assim, é normal isso, ter essa coisa, tipo, ah, vou conseguir fazer, e ser teimoso, e tipo, vai, voa e voa e voa. Não, mas eu digo assim, aquilo lá de só ele, só eu sei fazer isso. Ah, sim, aí dá problema. Isso é o problema. Aí dá problema. E eu passei muitos anos assim, porque eu falo, não, só eu sei fazer, eu consigo, então eu tinha, eu vendia, eu criava, e eu ia lá para o evento e fazia as coisas. É o cara da empresa que faz tudo. É, o faz tudo. Só que, isso pode ser o faz tudo, pode ser duas situações, uma que ele realmente precisa fazer isso, porque não tem dinheiro, nem alguém, para fazer, então é necessário. Exato. Mas aí do momento, você consegue, você começa ali a ter um fôlego, tem um capital, só que você ainda quer fazer isso, porque você crê, ou você pensa que não, só eu sei fazer isso. Aí isso já passa a ser um orgulho pior. Sim. E você tem que, sabe, que se a pessoa pensa em crescer na empresa, ou crescer em outra área, ou até não se ela trabalha para alguém, às vezes o pessoal tem medo de ensinar o outro, que não é que vai tomar o olho dele, tem isso também. Tem muito disso também. Tem isso. E isso é o que? É um orgulho puro, e isso vai fazer o que? A pessoa parar. Vai parar no tempo, é uma coisa que a gente percebe muito, infelizmente, nas pessoas. Aí não tem, não tem muito o que fazer. É, e tem muita empresa que quebra por causa disso aí, né? Quebra. Quebra por causa disso. Por causa disso. Infelizmente. O cara que era para estar à frente ali, tendo uma gestão de pessoas ali, organizada, o cara põe tudo para ele, aí não tem como. E ainda é culpa o outro, né? Vai sobrecargar e ainda é culpa o outro. Ainda é culpa o outro, que fez a coisa errada, né? Exato. Mas aí depois, e como que você está trabalhando aí como, você falou que está ainda vendendo imóveis de alto padrão, né? Conta um pouco para a gente aí disso aí. É, isso aí é o seguinte, gente, eu estou tirando o meu cresce, e aí eu estou fazendo uma pontezinha, né? Aquele esquema brasileiro, né? Aquele esquema brasileiro. Então, assim, são imóveis de alto padrão de São Paulo, da Ivem Construtora. Acabei citando aqui também, que eu mexo com ações dela. E para você que pretende aí comprar um estúdio... Olha, não está liberado o merchan, né? Mas eu vou fazer. Não está liberado, hein? Nossa, são 200 reais aqui. Que também está dando dinheiro, hein, Thiago? Ah, né? Dá muito dinheiro. Se você tem uma renda assim, por exemplo, ou puder financiar um estúdio, por exemplo, em São Paulo, em um lugar estratégico, cara, tira muito dinheiro. É mesmo? Mas finança... Comprar para locação, você fala? Isso, exatamente. Você acaba pegando, por exemplo, um estúdio, você vai lá, deu a entrada X, e as parcelas. Cara, você acaba tirando as parcelas só com aluguel. É mesmo? Tem muito disso. Sem exagero. Sem exagero mesmo. É verdade isso. Porque, por exemplo, você pega ali um lugar, por exemplo, vamos pôr, Ibirapuera. Cara, tem muita coisa em volta. Aí tem pessoas que estudam, tem pessoas que vêm a trabalho, tem pessoas que vêm a lazer para conhecer São Paulo. Então, cara, sempre vai ter alguém. É, né? Não para. Aí hoje, aí hoje entra tecnologia também. Cara, Airbnb. Eu, isso aí está salvando muito de gente, o Airbnb. Também. Sabe o aplicativo, né? Sim, sim. Então, porque aí a galera já, você já põe o Airbnb para administrar para você, você só, tipo, vai confirmar. Só isso. No aplicativo você confirma. A pessoa vai lá e volta, aí você só vai lá, dá um... Dá um ok, né? ...linificado para ver se está tudo certinho. Às vezes a pessoa nem vai, manda já empregada para limpar. Então, você, ó, já só entrou dinheiro. Então, é como se fosse um hotel, entre aspas, né? O Airbnb, eu conheço um pouco como funciona, quem conhece aí também. Então, você acaba ali conseguindo, então, ter uma outra renda. Sim. Que seja mais rentável do que... Ao invés de você ir para um hotel, que a tiara está lá 300 reais, que você não vai exofluir de tudo no hotel. Ah, tem piscina. Ah, tem... Às vezes o prédio também tem. Né? Então, assim, acaba sendo um hotel realmente. E você fica mais confortável ali, talvez. Então, assim, nossa, está dando muito dinheiro isso aí. Mas é em questão de business, então, de negócio. vale mais a pena uma pessoa lá pegar, por exemplo, o valor de um... É que você falou financiado, né? Se for para investir? É, para investir. Para você pensar em dinheiro? Em estúdio. Em estúdio. Mas, assim, se eu pegar para um... É quanto? Um 200, 300 mil? Por aí. Por aí. Mas não compensaria, então, colocar isso num fundo imobiliário? Para dar um rendimento, sei lá, 1% mais ou menos? Então, mas aí, aquilo lá, você tem que ter um leque, né? Ah, entendi. Para diversificar. Exatamente. Se você jogar toda a ficha em um lugar só, pode dar ruim. Entendi. É o que eu te falei. Vai que a empresa quebra. Não, ele faz sentido. Vai que a empresa quebra. Então, você já tem uma outra... Uma outra, como é que eles dizem assim, é outra teta para mamar, né? Então, você já tem que ficar nisso aí. E além de ter um imóvel também. Exatamente. Exatamente. Porque coisa, se der muito ruim na sua vida, você já tem um amargamento ali. Tem um estúdio, entendeu? É, já tem onde ficar. Então, assim, é um investimento muito bom atualmente. Você ter... É, sempre foi, né? Você ter um imóvel, sempre foi um investimento bom. E aí, agora, né? Com essa possibilidade, né? Exatamente. E São Paulo está virando selva de... Está virando, não. Faz selva de pedra faz tempo, né? Então, assim, desde sempre vai ter gente em São Paulo. E me fala uma coisa. Do seu podcast, lá, você fala que são três pilares, né? Sim. Quais são os seus pilares? É a sua alta performance profissional, a sua alta performance pessoal e a sua alta performance espiritual. Eu acho que é a base da vida de qualquer pessoa. Profissional, pessoal e espiritual. Isso. Em resumo, né? Exatamente. E o que você já passou nessas três áreas, assim, que você pode compartilhar com a Argentina? Vai com o seu fã-clube, né? Que já é enorme. Cara, a alta performance profissional, você perguntou de mim mesmo, né? De você mesmo, é. Cara, a minha alta performance profissional é sempre assim. Sempre em qualquer tipo de trabalho, qualquer for. Desde você barrer o chão até você ser um puto do empresário. É você fazer com seriedade. Fazer com excelência mesmo e já era. Buscar excelência no que está fazendo. Isso é uma alta performance profissional. Com isso, pessoas vão estar te vendo. Eu penso dessa forma. E pessoas te vendo vai dar outras oportunidades. Você ser ali consistente, você ser persistente, você acreditar em você mesmo. isso é uma alta performance profissional. Pessoal. Minha alta performance pessoal, eu levo como, por exemplo, meu corpo. Cara, eu tenho que cuidar do meu corpo de uma forma pessoal, porque isso também vai render no profissional, de certa forma. Ainda mais você. Já vai linkar, é. É uma coisa que eu amo, por exemplo, musculação, alimentação. Você vê que você já entreguei que a alimentação já é no Mac. Você falou que vai no Mac, então já não está tão legal. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma performance, porque eu preciso comer. Se eu deixar de comer, eu vou emagrecer. Meu metabolismo é abençoado, mas eu tenho que comer. Deixa eu chegar mais perto dos 39. Mas tudo bem. Cara, e a alta performance espiritual, é sempre, aí já vai para a parte pessoal, do que eu tenho dito, que é o simples estar ligado com Deus. É toda manhã acordar, agradecer a Deus por estar acordando, para pedir para Deus estar me guiando, porque você juntando essas três coisas, eu acho que eu, não digo o seu 100% de sucesso, porque a vida é muito alta e baixa, né? Mas vai preparar você para estar forte para as coisas que vão vir no dia a dia. Porque assim, quando você tem, eu acredito muito também no espiritual, acredito muito em Deus, confio muito em Deus, porque assim, as pessoas hoje, a gente percebe que elas são muito reativas, e elas, que nem uma pessoa que sofre de depressão ou de ansiedade, né? Ela fica o tempo todo pensando muito no passado ou pensando muito no futuro, né? A depressão ela fica muito, ah, é 10 anos atrás, morreu, sei lá. Sim. No futuro ela, tão ansiosa, quer fazer, quer fazer, quer fazer, e ela acaba não prestando atenção no que ela está fazendo hoje, né? E uma pessoa que tem nenhuma conexão com Deus, ela, quando ela para ali o momento dela, ou ela orar, ou ela pedir direção para Deus, ou ela agradecer até, que é uma coisa que muitas pessoas não fazem, né? E é uma, é algo muito espiritual isso, você agradecer pelo que você tem, agradecer por tudo que você já conquistou, até pelo que você vai conquistar, por ter acordado, né? Tem pessoas que... Aí você vê, Tiago, é tudo linkado. Você acaba fazendo isso, por exemplo, de acordar, agradecer a Deus, ah, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, tal, 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 tal. Aí nisso já vai vir, por exemplo, na mente, tá? Acorda cedo aí, já vai, vamos fazer uma caminhadinha, entra para o pessoal. Você estando disposto, você vai estar indo para o seu profissional totalmente já ativo. Já com outra caminhada. Está vendo como linka tudo? Então, tipo, é os três pilares que eu realmente acredito que é o sucesso da vida. É, porque a nossa vida, se a gente parar para pensar, ela é um sistema. Tudo que a gente faz está interligado, né? Sim. Se eu estou com o meu espiritual bom, eu vou conseguir tratar bem as pessoas que estão ao meu redor. Se eu consigo tratar bem quem está ao meu redor, seja a minha esposa, quem tem filho, filho, ou aí vai para o trabalho, no trânsito mesmo, já vai estar com uma outra mente diferente. Já vai estar mais disposto. Está mais disposto. E aí, cuidando bem do corpo também, Deus fez a gente perfeito. Sim. Só que a gente que, durante a vida, vai sendo imperfeito, né? Exato. Então, a gente vai, que nem, vai comendo um monte de besteira, a pessoa vai, só fica sedentária, a maioria das pessoas ficam sedentárias no sofá, aí não conseguem mais andar, aí depois acabam, às vezes, colocando a culpa em Deus, mas não foi Deus que fez isso. Exato. Foi a pessoa, as ações dela, né? Como eu falo aqui, cada um tem a vida que merece ter. Porque uma coisa que Deus é, o pessoal fala assim, ah, Deus é amor. Concordo, Deus é amor. É, mas a base do trono de Deus é justiça. Deus é justiça. Então, assim, e a pessoa, a lei da semeadura, né? A lei da semeadura. Então, assim, a pessoa, ela tá assim, ah, nunca andou, nunca fez exercício, aí já chega com uma certa idade na cadeira de roda. Ah, porque Deus permitiu isso. Mas, peraí, você não treinou, você não quis fazer uma caminhada que seja. Meu, a alimentação é tudo errada. É, tudo errado. Não tem como. Então, assim, é duro às vezes falar isso, mas a pessoa tá tendo que ela merece, sabe? Não é que, ah, ela não merece fazer isso porque ela é uma pessoa boa, mas se é uma pessoa boa, é obrigação de todo mundo, né? Você se esforçar pra ter o que você quer. Igual, assim, vamos imaginar, um atleta olímpico, ele chega na Olimpíada. Cara, atleta é referência, mano. Até tem muita referência. Atleta é muita referência na vida. E aí você pensa, o que um atleta faz? Ele vai todo dia no McDonald's? Não vai. Ele pensa o quê? O que ele tem na cabeça dele? Ele quer o quê? É o foco dele. Então, ah, se ele ganha a medalha, isso é mérito dele. Se ele perde, é mérito dele. Então, assim, é a mesma coisa nos negócios. Sim. Às vezes as pessoas não conectam, mas, meu, se eu quero ter uma empresa de sucesso, o que eu tenho que fazer? Você acha que se eu ficar só no WhatsApp, por exemplo? Você acha que vendo o pobre Marçal no Instagram vai dar certo? Você faz isso? Eu acho que sim, eu acho que não. Pô, Thiago, o cara é o rei do marketing lá, pô, mas... Não, é que você falou dele, mas tudo bem. É bom que dá um ibope pra lá, mal de alguém. Ó, não vai cortecer. Não vai cortecer. Não, brincadeira. E é isso, né, cara? E não tem essa de eu... E tem gente que, vamos dizer assim, ela, entre aspas, dá sorte. Eu não gosto de falar de sorte, eu não acredito em sorte, também não acredito no azar. Vou explicar o porquê disso. Porque, assim, eu acredito que quando a pessoa, se ela se empenha e ela se esforça no que ela tá fazendo, de todo o coração, com toda a vontade dela, né, juntando ali o espiritual, o emocional, o físico dela, né, então ela vai conseguir ter sucesso naquilo. Se a gente pega uma pessoa hoje que ela tem um negócio, o negócio dela é pequeno, só que ela só fica reclamando, ela não acorda cedo, ela não faz nada, a chance dela ter sucesso é quase nenhuma. A não ser que ela dê muita, entre aspas, sorte que consiga ter alguém que, de família, geralmente, que eles bancam aquilo por um tempo. Cara, eu acredito ainda que é nem questão de sorte. Às vezes, vem a oportunidade, aí a pessoa, de fora, vê, ah, olha a sorte que a pessoa teve. Passa, por exemplo, alguns anos, você vê que a pessoa perdeu tudo. É, acontece muito. Aí, você vai ficar, tipo assim, nossa, acho que não era sorte não, porque o cara tá sendo, entre aspas, humilhado agora, né? Então, assim, tem muito desço também. É, porque o sucesso, ele... Cara, é aquilo, acho que Deus coloca na sua mão, assim, tudo que tem que ser colocado pra você passar pelo processo, pra você, lá na frente, ter na sua mão e você saber lidar com isso. É, você saber lidar com isso. Porque, por exemplo, é o que eu falei agora há pouco, se eu tivesse minha cabeça, igual eu tenho hoje, com os meus 23, nossa, seria outra pessoa. Tá, mas eu tenho que respeitar o processo também, né? Com certeza. É óbvio, eu falo isso brincando, mas se eu não passasse por todas as coisas que eu passei, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Eu também. Então, assim, esse processo que Deus vai colocando na sua mão e você às vezes ficar reclamando, cara, isso aí é coisa que você tem que ficar alegre de vir em uma batalha, por exemplo, porque você tá aprendendo com isso aí. E nós temos a garantia que somos mais que vencedores, né? É, exatamente. E aí a gente vê que, assim, o sucesso, ele deixa rastros e ele é treinável. Então, se a gente se empenhar, dedicar ali, a gente com certeza vai atingir o sucesso em qualquer área da vida, né? Mesmo a pessoa que ela quer ser um, que quer vender coxinha, por exemplo, vender cachorro-quente, se ela se empenhar, dedicar para aquilo, e ela quer, não, quero ter o melhor cachorro-quente da minha região, por exemplo. Tiago, eu vou te falar uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu estudei teologia. Ah, é? Nossa! Estudei teologia. E assim, fora de religião, fora de religiosidade. Cara, mas a Bíblia realmente é um manual de vida. Não tenho dúvida disso. Cara, realmente, a Bíblia é um manual de vida, cara. Tudo que você pensar, putz, ansiedade, vai ter lá. Como que eu vou administrar as coisas? Vai ter lá. Ah, eu quero achar o amor da minha vida. Vai estar falando lá sobre isso. Cara, tudo. Tudo, tudo vai estar lá. Não, e tem uma coisa que eu gosto muito na Bíblia também, e eu falo aqui para o pessoal, que é assim, Jesus lhe disse, e recebereis poder ao descer sobre vós. Então, Deus nos garante que vai nos dar o poder. Só que se eu tenho o poder, que é garantia, que Deus falou que você vai ter esse poder, e eu não ajo, eu não tomo atitude, então esse poder não vai ter tanta utilidade assim. Tá vendo como é da hora? Tipo assim, por exemplo, é o livre-arbítrio, né? Realmente. É o livre-arbítrio. Cara, Deus realmente fala assim, você pode fazer isso. Exatamente. Você pode. O livre-arbítrio é só você que vai fazer. Depois você não reclama, se você não conseguir. Então assim, é muito legal isso, porque a gente tem aquilo que a gente merece, isso é verdade mesmo. Se eu tivesse essa cabeça lá atrás, a gente teria de outras coisas, mas graças a Deus a gente tem isso hoje. Que daqui para frente a gente pode agir de uma maneira diferente. porque você não está com essa cabeça hoje porque simplesmente caiu a sabedoria na sua cabeça. Não, foi porque você passou um processo denebroso. E a gente aqui, falando disso, na VR Vision, foi uma coisa muito legal que a gente passou. hoje eu vejo como é legal, né? Na época a gente estava que eu queria, meu Deus do céu, que nem na época da pandemia. Eu falo que a nossa empresa aqui, ela mudou, ela começou a crescer muito depois da pandemia. Na época da pandemia, vamos dizer assim. Porque eu lembro que chegou, chegou a pandemia, aí eu falei, olha, fiquei muito revoltado, com raiva, que o negócio de ficar parado. eu ficava com raiva do Dória, na época, meu Deus do céu. Mas aí, a gente vive de evento. Quem é mandativo ficou doido. E eu entendi uma coisa que foi uma revelação de Deus para mim e também algo que eu entendi. Primeiro assim, a gente sabe na Bíblia falar isso, que toda autoridade é Deus que coloca ela. Então assim, por mais que a gente não goste dele ou do atual presidente, a gente tem que... Eu amo ele. É, é o querido. Então assim, a gente tem que, dentro do possível, respeitar, porque se Deus permitir alguma coisa vai acontecer com isso. Exatamente. Então, a gente tem que... Claro, não quer dizer que a gente vai abraçar ele, mas a gente tem que respeitar e amém. Deus vai abençoar isso e a gente tem que crer nisso. A parte do impossível deixa com Deus. A parte do possível a gente faz nosso papel e já era. E aí eu lembro que quando estava na pandemia em 2019, eu queria... Nossa, eu fiquei muito revoltado, mas aí Deus me deu essa revelação. Poxa, é verdade. E aí eu comecei a confiar. E o que aconteceu de lá pra frente? De 2019 pra cá, né? Nesses praticamente três anos que a gente está lá no começo de 2024, muita coisa começou a mudar, porque eu entendi justamente isso que eu falei, que eu era o responsável. Claro, Deus ele abençoa, Deus ele dá a inteligência, a visão, mas se eu tenho que pegar isso e fazer, é eu que tenho que fazer. O poder está na ação. Se Deus quiser ficar parado, ele vai respeitar. É da mesma forma que aí tem gente que pensa assim, ah, mas e comigo? Por que Deus não fala? Então, não sei o que e tal. É da mesma forma, a ação que você também tem que ter para com ele. Exatamente. Tem gente que, tipo, por exemplo, acorda, simplesmente acorda, vai tomar café, a pessoa não é uma pessoa má, a pessoa não é um revoltado, mas a pessoa não tem aquele contato com Deus e Deus é isso. Exatamente. Você precisa de ter contato comigo. Se eu não falo com você, não tem para que você falar comigo. Exatamente. E não quer dizer que você é ruim por causa disso. Exatamente. Você que está em casa e você não liga para sua mãe ou para seu pai, sei lá, faz três anos seu pai e sua mãe é ruim. Tem muita gente assim, né? E aí fica um sem falar com o outro, fica com mágoa, porque às vezes por nada. Exatamente. E é a mesma coisa, tem obrigação, aí quando morre ainda quer a herança, né? Ou então quando morre aí começa a chorar muito, muito, muito e vem o remorso, né? Nossa, pensa, durante mais uns 30 anos da vida com remorso. E vai e acontece, infelizmente, acontece muito. E aí, aproveitando esse gancho, eu comecei a entender aqui na empresa que eu tinha que tomar ações. por mais que eu creio em Deus, eu sei que Deus me abençoou muito já, mas isso não era o necessário, só isso. Eu tinha, não, eu tenho que aprender, então, como que eu posso trabalhar com isso, o que que eu posso fazer para isso acontecer, tomar ações, tomar atitudes. E aí, o que aconteceu? As coisas começaram a crescer. Deus começou a me dar mais inspiração, mais direção. Eu comecei a aprender que eu era orgulhoso em relação a algumas coisas, mesmo a gente falando com Deus. Então, aquela coisa assim, Tiago, tudo isso que você está fazendo, vai acontecer, só que você tem que saber fazer o jeito certo. Você quer ser um empresário grande, então, você tem que agir como um empresário grande. E você começa a entender mais seu propósito também. Eu também. E aquela coisa da rede social, não rede social de um aplicativo, né? Porque lá, se eu vou para a academia, eu estou lá, nunca fui para a academia, eu vou lá para a academia, eu tenho quatro amigos, que são todos bombadão assim como você. Então, a chance de eu me tornar o quinto é muito grande. Sim. Porque é, todo mundo vai lá torcer por você, vai influenciar, vai... É o tubarão nadar com o tubarão, exatamente. O tubarão nadar com o tubarão. Só que aí, você não fuma. Vai para um lugar que quatro pessoas fumam. A chance de você começar a fumar é muito grande. Já era. E isso vai para tudo na vida, né? Só que aí você fala, ah, Tiago, esses são exemplos muito precisos. mas aí vamos tentar uma coisa mais simples então da vida da pessoa. Vamos imaginar assim, você tem uma... Isso às vezes as pessoas não percebem. É imperceptível. Espero que você entenda agora. A pessoa reclama de nós. Aquela pessoa, você tem... Você só liga, ah, é ruim, é muito ruim. Aí você vai, você encontra que aquela pessoa só fala de tranqueira, só fala de bobeira, só fala de coisa ruim. A chance de você também começar a falar de coisa ruim. E aí você fala de coisa ruim, tem uma teoria, chama Teoria Geral das Memórias, que é do Paulo Vieira, que é muito bom. Ele fala assim, uma memória, ela é empilhada uma em cima da outra. Então quando você pensa alguma coisa, aquilo é como se fosse uma bolinha. Você assistiu o... Divertidamente? Sim. Sabe aquelas bolinhas lá? Então é como se cada uma daquelas memórias fosse ficar empilhando na sua mente. E quando você lembra de uma bolinha ruim, que geralmente é uma pessoa que só fala coisa ruim, você sempre vai lembrar de alguma coisa lá atrás ruim. Aí você lembra daquilo ruim, a sua mente... Se você fechar o olho e pensar em batata frita agora, pode fazer isso. Fecha o olho e pensa em batata frita. Para a sua mente, é a mesma coisa de você estar vendo uma batata frita. Sim. Então ela não faz distinção do que é real, não. Aí você pensa, uma pessoa que está toda hora lembrando na mente, cognitivo, de uma coisa super ruim que aconteceu na vida dela. É como se ela todo dia, que nem uma pessoa que às vezes foi espancada, bateram nela, tem lembranças assim, muito ruins. É como... Ela lembra disso todo dia. Geralmente, uma pessoa depressiva é assim. Sim. Imagina você ficar todo dia sofrendo, porque o cérebro não importa se você... É a mesma dor. É a mesma dor. Ele sente a mesma coisa. Então você... Imagina uma pessoa que fica sofrendo, sofrendo, sofrendo todo dia. Como que uma pessoa dessa vai sair de uma situação dessa? Só se ela muda o lugar dela. Não, e digo mais, cara. Isso aí é que eu não sei exatamente onde, mas se você ficou curioso que eu vou falar agora, pesquisa. Está na Bíblia isso aí. Está na Bíblia. Exatamente. A forma como a energia de você está com a pessoa que só reclama. Ah, você está com a pessoa que só pensa negativo. Ah, você está com a pessoa que está totalmente para baixo. Está na Bíblia. Exatamente. E assim, é tudo tão bem explicado que assim, se você não buscar melhorar, o que você vai passar dali para frente é só daí para baixo. Por isso você tem que mudar de lugar, você tem que fazer coisas novas. Por isso que quem vai na igreja, por exemplo, ela sai daquele ambiente ruim e vai para um ambiente bom. Ela começa a perceber outras pessoas, pessoas que vão se importar com ela, que vão dar carinho para ela. Que na real, cara, que na real, atualmente está toda essa confusão aí de interpessoal. Toda essa confusão aí, justamente porque a galera começou a fugir muito de princípio. É, e está tudo invertido. Exatamente, e está essa bagunça aí. E aí fica uma situação... Exatamente, por isso que eu falo, a Bíblia é manual, gente. Bíblia é manual. Aliás, mudando um pouco o tema de comportamento humano, voltando um pouco aqui para o nosso... Voltando para a tecnologia. está bacana o papo. Fala uma coisa, durante... Para quem não sabe, Matheus, eu já falei que você trabalha com a gente faz um ano aí como frila, estudando serviço. E uma coisa engraçada que eu fiquei de falar, geralmente quando alguém liga aqui para a gente, eu falo dos nossos técnicos, que às vezes varia, eu falo assim, olha, os nossos técnicos eles não são... É que assim, geralmente, pessoal, para vocês entenderem, não, é sério. Assim, o técnico ele é... Quando você, num evento, contrata uma TV, o técnico da TV está lá para ver se a TV deu problema. Certo. Então, você não vai pegar o técnico da TV para ficar entregando um fleto. Basicamente isso. Aí eu falo, o nosso técnico, ele está lá para ajudar no óculos, não é para ele fazer outra função, a função dele é essa. Aí eu falo assim, então ele não é conciliado a entregar panfleto. Aí eu falo, até porque as nossas técnicas não são tão bonitões assim, né? Aí chega o Matheus, corta para ele, aí chega o Matheus, aí ó... Ai, cara... Todo bonitão assim, aí eu falo o quê, vamos ver? Aí não dá. Você mandou um promotor ou você mandou um técnico? Então, aí fica... Aí fica nessa coisa assim, mas a maioria não é igual a ele. Tem o Felipe também que está ouvindo a gente aí, mas ele não... O cara é gato também, mas... O bigodinho fininho, o cabelinho na régua lá, é que não tem corte para ele. É que não dá para mostrar ele, mas ele também está... O cara é bonito, mano. Mas está aprovado. Está aprovado, o bigodinho ali está na régua. E tem o Felipe também, que ajuda a gente aí. Mas aí nesse tempo todo, você está quanto tempo? Um ano e pouco? Dois anos? Acho que por aí, um ano e meio. Um ano e meio, né? Por aí, é. E aí, o que você já viu aí de mais diferente, assim, cara? Se é alguém que você coloca que você vê em... Cara, eu vou começar comigo mesmo. Diga. Comigo mesmo. Tá isso, vai. É, eu vou começar comigo. Primeiro você, então. Vamos lá. Primeira vez que eu mexi com óculos foi para vocês, mas só que não foi diretamente para vocês. Foi meio que caracterizado. É, como assim? Foi para CCR. CCR? É. Está sabendo disso, Sibênis? Ah! É, viu? Foi para CCR. Foi lá no Alphaville. Aham. Que teve, acho que um... Uma promoção de 20 dias lá da CCR. Foi isso mesmo, né? Ah, é. 26 dias, eu acho. Nossa. Aí eu fui contratado por 20. Que eu acho que o outro promotor lá não deu muito certo, aí chamaram. Bom, enfim. Aí, cheguei lá, é... Tinha um stand da CCR para mostrar as construções, tudo que estava fazendo ali na rodovia, que eu esqueci o nome da Alphaville. Ah, acho que eu lembrei já. Beleza. Aí, o stand era o quê? Você chegava lá, tinha toda a estrutura da CCR, você podia ouvir pessoas comentando sobre as construções, você podia ver na televisão e tinha os óculos. Tinha dois óculos lá. Então, você colocava óculos e você era um drone. você via por cima Ah, eu lembrei qual que era isso. A toda a construção lá. Aí eu coloquei a primeira vez também, né? Porque você tem que experimentar. Lá no stand. Isso, no stand. Antes de você começar a promover algo, você tem que conhecer, né? Uhum. Cara, ainda bem que era sentado. Ainda bem que era sentado, porque assim, era um vídeo que você via toda a construção lá da rodovia, né? Toda a reforma. Uhum. E foi a primeira vez que eu coloquei. Então, eu pensei, caramba, meu. Fiquei meio já... Já deu impacto. Já deu impacto. Já segurei na cadeirinha lá, fixa lá e fiquei, caramba, que muito louco isso. Aí, eu fiquei, caramba, meu. Sério, eu fiquei tipo uma criancinha lá pensando assim, que bagulho louco, mano. Da hora. Aí, enfim, nisso vi as outras pessoas colocando também, né? Cara, é muito engraçado, porque tem muitas pessoas, por exemplo, de idade que não me colocou. Aí, foi lá e experimentou, porque o neto vive com um negócio desse. Eu falei, ah, vou também, vou ver. Só via lá, por exemplo, senhorinha, tipo, uau! Assim, que legal, caramba, que tecnologia é essa, tal. Quase eu falando assim, é, eu também pensei dessa. E, cara, aí, no decorrer, mais eventos, mais eventos, porque a VRV é gigante, tá aí com os clientes, com os clientes, desalando. Ah, meu Deus. E eventos, mais eventos, cara, a galera, tipo, fica mó contente, mó feliz, tipo, de brincar, com óculos. Acho que eu também fiz uma, não foi nem evento, acho que foi levar pra empresa, pra empresa mostrar como é que era a máquina. Acho que a máquina, acho que fazia pintura, alguma coisa do tipo, não lembro realmente o que era. Aí, a parte industrial, né? Certo. Então, você via os engenheiros todos empolgadão lá, assim, nossa, vai dar pra ver tudo, né? Porque, assim, AutoCAD é totalmente diferente, você pôr no monitor lá e ficar vendo a máquina e você realmente tá dentro da máquina lá e vendo cada detalhezinho. Eu lembro qual que é isso. Então, você vê assim... Uma máquina enorme, né? É, exatamente. Então, você vê assim, a galera totalmente empolgada. Foi o que você viu aqui, errado, foi lá errado, não foi? Foi, é, lembrei. Foi o que o cara lembra. Tá vendo? O cara lembra do meu erro, né? Tá vendo? É o Marco, Marco. Foi no outro cliente, quando foi ver, era outro e já era. Mas, enfim, tanto, eu acho que foi quando a gente conheceu, né? Foi, pessoalmente. Então, aí você vê a empolgação da galera, assim, é legal, maneira. E falando desse dia, foi legal que a Sibeli passou, olha, Thiago, é o Matheus, mostrou sua foto, foi, caramba, esse cara tem cara de gogoboy, mas eu falei, o cara é gente boa, o cara é gente fina. Aquela foto sua, assim, toda assim, mas o cara é legal, o cara é gente fina. É, a foto, costumo mandar foto, por exemplo, de modelo, né? Então, aí dá uma assustada, né? Não, mas foi bacana, foi legal. Mas, aí o legal é isso, né? Que as pessoas têm uma reação que a gente não... Nossa, é muito da hora. A gente não imagina, assim, e a gente vê pessoas que, meu, já trabalham com tecnologia, às vezes, com outras áreas, né? Sim, eles mesmo ficam assustados, eles mesmo ficam, tipo, surpreendidos, falam, nossa, legal. E é uma coisa que parece, tipo, mágico pra eles. E assim, e o óculos, como a gente falou... Eu coloquei esse óculos do meu pai, não esse aqui, né? Porque esse é o 3. Foi algum momento também que eu acabei levando óculos pra casa, que no outro dia ia ter o evento, né? Aí eu falei, pai, coloco o óculos. Cara, ele parecia uma estátua, ele ficou assim. Aí eu falei, pai, pode mexer, pode mexer. É uma coisa que acontece. É, a pessoa não entende, às vezes, né? Que ela pode ir ao lado dela. mas ela fica com medo, tipo, vou cair, caramba. É, não, acontece muito, a pessoa coloca o óculos, aí ela fica lá parada, assim, dura, né? A pessoa fica tensa, aquela coisa assim, não, pode se mexer, cara, relaxa. Eu ia falar pra você também, Tiago, tem a montanha-russa, né? Que você geralmente também manda pros clientes e nos eventos. Bastante, vai usar a nossa montanha-russa. eu já, depois de usar várias vezes o óculos, fui colocar a montanha-russa em mim, cara, né? Que deu um... Deu uma sensação. Deu uma sensação mesmo real de estar na montanha-russa, tipo, até de fazer... Dá. É porque aqui lá, o cérebro, ele não vai identificar o que é falso, o que é real. No começo, você fica trabalhando ainda, tipo, não, tô no virtual, tô no virtual, tô no virtual. Não, você já entrou já no jogo, que era. Porque o input que você dá no cérebro, ele é uma coisa muito doida. Cara, bizarro isso, bizarro. E os estudos que falam isso, falam que desde a época do Atari, quem conhece o Atari, um pouco mais antigo que a gente, um pouquinho só, mesmo sendo aqueles gráficos lá, tudo quadradinho, pauzinho, a nossa mente até aquilo lá encara como sendo real. Então, você imagina o negócio, você tem um input ali muito mais realista mesmo, né? E a gente vê coisa doida assim, né? E aí, além da montanha-russa, o que mais você passou assim de, de ver assim diferente, cara? Cara, o que eu gosto pra caramba também de jogar, tanto que quando eu vou em evento com vocês e tem um tempinho livre, assim, tipo, tá meio parado, eu ponho pra eu jogar, é o, acho que é o Cyber, né? O Beat Saber? O Beat Saber, é, Beat Saber. Nossa, da hora que eu lá. É legal, né? Não, dá pra fazer uma academia. Você sente o Jedi lá, porque eu vou... Da hora. E que reação mais estranha você já viu, assim, do pessoal, assim, alguma que ela não quis, ó, e na nossa, nossa experiência aqui com esses 10 anos, nunca ninguém ficou com tontura, assim, ao ponto de, não, vou tirar o óculos ali, vou parar e acabou. Já aconteceu alguma coisa mais ou menos assim ou não? Cara, já aconteceu, tipo assim, a pessoa colocar o óculos, mas suava. Suava, não, isso acontece. Mas suava, mas suava, mas suava, suava. E não era nem, tipo, por exemplo, eu montei a Rússia, por exemplo, não era nem do Beat Saber lá, de fazer exercício. Só sentadinho. aí a pessoa atira, tipo, com o olho regalado, assim, aí fala, que da hora, entendeu? Nossa, tô aqui morrendo de suar, mas que legal, meu, não sei. Cara, é muito divertido, é muito top isso aí. Não tem nem muito o que falar. A reação da galera é, tipo, basicamente, é nessa base. Quem mais usou, quem, pessoa que, tipo assim, ah, você já usou alguma vez? Ah, já. Sabe quem é? É quando tá em evento e tem criança. Ah, entendi. É, mas aí, geralmente, os adultos, cara, não tem o costume ainda. Mas, geralmente, criança, ela tem, ou quando é um pouco mais, assim, tem o Playstation VR em casa, ou então é aqueles que você coloca o celular, é muito, nesse tempo todo, é muito raro encontrar uma pessoa que tinha um óculos realmente plástico, né? Sim. Claro que a pessoa não vai diferenciar, ah, eu tenho um desse em casa, eu não penso que aquele coloca o celular. mas, olha, se você nunca, só usou esse de colocar o celular, por exemplo, ou o do Playstation, né, quem tem, cara, quando você usa esse aqui, é uma outra sensação, que você não tem o cabo que fica te prendendo, é, você tem ali movimento, que você pode, que tem, se você tem um, se você tem uma área de 8 por 8 metros, você pode fazer essa área e andar por essa área, cara, é uma sensação totalmente diferente de liberdade que você tem, é, poder lidar ali com o aparelho, é muito sensacional, e isso é uma coisa que quem experimenta ali, é, num evento mesmo, a sensação é totalmente diferente, até porque a gente cria, né, conteúdo diferente, né, a gente cria montanha russa, a gente cria escalada, o, o top de vocês aqui é, é isso, porque, abre o leque, tanto para a parte empresarial, né, industrial, como falei, quando o engenheiro lá, todo empolgadão, vendo, o, o, o parafuso que estava lá, é, vendo o paraíso, meio doido, assim, mostra o parafuso, como está aqui, a porta abre para esse lado, nossa, dá para ver o parafuso pequenininho, dentro da máquina, que não sei o que, lá, caramba, então tá, né, então legal, né, é, e tem a parte também de, de eventos, né, você poder lá colocar a galera para brincar, no, 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 montanha russa, enfim, tem um de tiro também, né, de tiro, que os dois duelando lá, um blastão, muito bom, então assim, cara, o top é isso, tipo, vocês tem o leque tanto para a parte divertida, como para a parte industrial também, que industrial, cara, acho que vai crescer bastante, assim, tipo, de forma muito rápida, certeza, ainda mais com essa, com essa evolução toda que está tendo hoje, né, o fato do cara, por exemplo, ah, vamos lá, vamos treinar essa galera aqui, para a produção, aí você vai ver uma produção de risco, você vai treinar os caras, não tem a mínima altura, você vai treinar os caras na, na raça lá, vamos treinar no virtual primeiro, porque aí vai que dá ruim, o virtual você pode, a gente fez isso uma vez, antes de você chegar na Gerdau, é um case muito legal, nós levamos um jogo, o do elevador, você chegou a usar o do elevador? Você entra no elevador e anda numa tábua, numa prancha? Não, eu não fiz, não fez, a gente vai fazer depois então, aí ele, a gente pegou esse jogo, ele é um jogo comercial, e você entra num elevador, e você sobe, tipo, trigésimo andar de um prédio, e quando abre a porta do elevador, você tem que andar numa tábua, minúscula assim, eu ia cair no chão, e aí, não, fala isso não, nunca ninguém caiu, nunca ninguém caiu, nunca ninguém tropeçou, nunca me passou mal, e aí o que aconteceu, a pessoa, no treinamento lá, ele abre a porta do elevador, e ela se depara, e o legal que a gente tem a reação das pessoas, quando ela abre a porta do elevador, ela fala, aquela cara de espanto assim, e vê a altura, e tenta andar, e mesmo a pessoa sabendo, que ela tá num lugar totalmente assim, em pé, num lugar seguro, dentro de uma sala, meu, a pessoa, ela anda um pezinho na frente, tem gente que se abaixa, sabe, é uma situação que, e dá pra treinar muito as pessoas assim, porque imagina você levar uma pessoa, às vezes, a pessoa, e o currículo aceita tudo, né, se inscrever lá, e assim, aí você vai, leva uma pessoa lá pra 500 metros de altura, sei lá, 100 metros de altura, aí descobre que a pessoa tem média altura, só um treinamento desse, ali mesmo, na hora, cara, já vai, primeiro, saber se a pessoa lá tem ou não, um problema como esse. Aí a empresa vai arriscar. E outra, vai economizar, porque às vezes levar a pessoa lá pro alto, tem que pegar uma máquina, alguma coisa, tempo de parar. Já vai economizar tudo. Pensa se num treinamento desse, acontece uma catástrofe. É, não, já era, já é um prejuízo já. Então, virtual, cara, vai ajudar demais a parte industrial. E outra coisa, até pro pessoal entender, aqui nós temos esses treinamentos que a gente faz. Temos, por exemplo, treinamento de segurança, que a gente chama aqui a nossa CIPA virtual. Eu fiz de incêndio. Fiz de incêndio, né, que é muito bom. O tintor é muito legal. Então, a gente treina isso. Aí, você imagina, a gente fez um, esse eu não contei, o especial pra uma mineradora. Sabe aqueles equipamentos, chama equipamentos, mas no popular, que parece que aqueles caminhões gigantes, que a roda é o tamanho de um prédio. Nós fizemos um simulador pra eles, porque eles queriam fazer uma semana lá de treinamento deles na empresa, um teste pra o pessoal, pra maioria do pessoal ali ter uma, conhecer. Não seria um treinamento em si, até porque pra isso teria que ser uma coisa mais normativa ali, mas mais pra ter isso. E aí o rapaz da empresa me fala assim, tinha um simulador desse, só pra instalar ele aqui, custa 70 mil reais. Nossa! E pra comprar o simulador, custa 2 milhões. Então, você paga 2 milhões pra instalar mais 70 mil. Caramba! Né? E a gente fez, basicamente, claro, tem outras funções em simulador, não tô tirando o mérito dele, falando mal, e tô falando bem do meu, não é isso. Mas, basicamente, pra que que serve esse simulador? Pra mim ter a noção de espaço de uma máquina da queda. Porque o volante dela é um volante normal, né? Sim. Pra mim ter a noção de espaço. Então, a gente pegou, fizemos no óculos, a gente tinha lá um, pegamos um modelo desse equipamento, um genérico, criamos um cenário ali, como se fosse de uma mineração, e colocamos no óculos, e mandamos o óculos pra mineradora. Meu, a aceitação do pessoal lá foi tão grande, foi tão legal, que eles falam, caramba, a gente quer ter isso aqui, até pra servir como um treinamento, treinar a pessoa a manobrar isso, antes de enviar pro simulador. que eles falam que tem um simulador lá numa região deles, provavelmente deve custar muito caro levar pessoas lá, o custo dele deve ser alto, que você imagina, só uma empresa tem lá na região, então deve ser bem disputado. E ele falou, Tiago, legal que isso, a gente acaba conseguindo, o óculos primeiro não vai tirar a necessidade técnica do simulador, igual fazer um voo de avião, você tem que ter lá as horas de voo, então tem que ter isso, não estamos tirando isso, mas antes da pessoa chegar lá crua, ela já tem um treinamento antes, ela tem uma base melhor, então a performance dela, e o rendimento dela no simulador, acabou melhorando, porque ela já treinou antes, a noção de espaço, por exemplo, que é o principal do treinamento, ela já conseguiu ter, então ela já foi no simulador, economizou horas de simulador, porque ela já passou lá nas etapas, e com isso já acelerou o processo dela, dentro ali da empresa mesmo, para utilizar o maquinário, utilizar o equipamento, então pode parecer algo até simples, mas só isso, já trouxe uma economia para a empresa, o custo de um óculos desse, para a gente desenvolver, é infinitamente menor, do que o valor de instalação, do equipamento, ainda mais se fosse se comprar, e a gente acabou ampliando esse uso, para muitas outras áreas da empresa, que foi muito legal, então a gente consegue criar, com coisas teoricamente simples, uma coisa que vai trazer um resultado muito real, e palpável para essa empresa, e aí você pensa assim, o diferencial nosso, a gente cria jogos para eventos, como a Montanha Russa, para você que está em casa, assistindo a gente entender, se você chegar hoje, ah, eu quero colocar um jogo num evento, qualquer jogo, não estou falando só de óculos, vai pegar um Xbox, um Playstation e colocar no evento, se você for querer pôr uma partida, de um FIFA lá, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, não sei, talvez vai variar um pouco disso, vai pegar um jogo do óculos, um jogo padrão, é 6, 7 minutos, 10 minutos de jogo, porque não é feito para evento, então o que a gente faz, na nossa Montanha Russa, no nosso jogo, a gente tem um jogo de labirinto, que é com perguntas e respostas, que é tipo um quiz, na escalada, a gente tem um jogo escalado muito legal, ele tem um formato já próprio para evento, para quê? Para que deu 2, 3 minutos, no máximo, já consiga a pessoa jogar, de uma forma fácil, e que consiga ter uma rotatividade legal no evento, então, além dos nossos, oferecemos equipamento, nós ainda oferecemos esses jogos, que são mais próprios para usar em eventos, e isso é um diferencial que a gente quer. É, e vocês também fazem um treinamento interpessoal, né? Também. Igual aquele dia que a gente fez para o cliente lá, que era o da Bomba. O da Bomba também é um treinamento muito bom, um treinamento fantástico, para treinar a equipe, de venda, treinar líder, treinar gestor, é um treinamento muito bom, que você acaba ali tendo que ouvir o outro, né? Exatamente, aquele treinamento eu achei muito top. Para quem não conhece também o treinamento da Bomba, é assim, a gente tem uma equipe geralmente de 5 pessoas, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, mas o legal vai ser 5 pessoas, então, é como se o Matheus ficasse com a Bomba, e eu ficasse com o Manual da Bomba. Então, eu não vejo a Bomba, e o Matheus não vê o Manual. E qual que é o desafio aí? Eu tenho que descrever, né? Tenho que descrever o que você está vendo. Tiago, eu estou vendo aqui, fio branco, fio azul e 2 botões, o botão é meio redondinho, com risco no meio, aí o cara tem que entender. Aí eu tenho que decifrar o que você está falando. Exato, aí ele vê o Manual, né? O desafio dele é o que? Ele explicar o mais nítido possível para mim poder, que nem lá, tem 5 fios, ah, tem 5 fios, o último fio é vermelho? Não, o último fio é azul? Exato. Aí qual que é o fio certo? Isso para treinar a comunicação, né? É. E eu falo aqui assim, quem está namorando, quem está casado, tem que tomar cuidado com esse jogo. Eu acho que o Matheus, você pode trazer sua namorada, que a gente testa aqui, mas vocês estão bem para casar. E estou solteiro, cara, então... Estou solteiro, então... você me avisa que a gente já prepara. Primeiro teste aqui do relacionamento vai ser da bomba. Tem que ser aí, se conversar bem, a gente já está bom. Vai ser da bomba. Se conversar. Vamos ver se a gente está com a comunicação boa mesmo. Vai, vai ser legal. Tiago, traz a bomba aí, rapidinho. A gente traz, a gente leva lá para saber se antes de relacionar se está certo, né? Mas é muito bacana, cara. E você vê que são coisas hoje que a gente tem um tipo de treinamento, a gente fez um treinamento para uma empresa também que é todo gamificado, que se a gente parar para pensar há anos atrás era aquela coisa assim, nossa, tem que ser isso, né? Ou então, é uma palestra de segurança, né? Ah, vou ficar sentado lá, vendo um slide no PowerPoint, toda... Nossa, que coisa que não acaba nunca. Para o técnico de segurança, isso aqui vai ser uma maravilha, cara. Não, e a gente trouxe um convidado que ele é técnico de segurança, ele testou também, já usou ali. Ah, é? Ele falou, nossa, isso aqui é uma coisa que... Isso aí vai acabar... Minha vida vai ficar tão boa. Foi tipo isso, né? É porque você... Aquela coisa, né? Você está dentro do lugar, né? Você não está ali só vendo um vídeo, você não está de uma forma passiva, você está ali dentro, você está mexendo, você está atuando ali. Aliás, vamos falar de um evento que eu lembrei agora, que foi muito bacana que a gente fez, que foi aquele lá com... da Visa, com 25 óculos. Lá no... Que foi uma feira, né? Foi uma feira, lembra? Nossa, aquilo lá foi... Aquilo lá foi loucura, né, cara? Foi doideira, cara, doideira. Como foi? Conta aí um pouco da experiência sua lá. Cara, olha, galera... Conta para eles aí como foi. Eu não lembro qual era o nome da feira, você lembra o nome da feira? Cara, da feira eu não lembro, eu lembro que era a Visa, que era o nosso cliente, estava lá 25 óculos, aí estavam você e mais três. Galera, era uma feira, acho que era relacionada à tecnologia. Era, era de tecnologia. Com certeza. E aí contrataram a VR Vision, justamente para... juntar umas 25 pessoas, né? 25 pessoas. Eu, palestrante, todo mundo de óculos. Era uma reunião virtual. Então o palestrante colocava o óculos, estava com o microfone, e todo mundo, a galera com óculos também, e fone de ouvido. Então, assim, era uma palestra virtual. Assim, todo mundo estava fisicamente lá, mas a palestra era virtual, né? Exatamente. Dentro óculos. vendo o palestrante lá, de uma forma de avatar, né? Então todo mundo lá era avatar. E a reunião era, tipo, na parte virtual, né? Era uma auditória toda bonitão, assim, tecnológico, e todo mundo sendo avatar. Cara, era muito engraçado. Era engraçado ver todo mundo assim, ó. Aí do nada, uns assim. Aí de repente, todos assim. Aí o palestrante falando lá, né? Tipo, todo mundo, nossa. É que era muito novo, né? É, exatamente. O pessoal que fica curioso, né? Fica assim. Aí tanto que acabava a palestra, estava todo mundo ainda assim, sabe? Eles estavam... Que não saía, né? O pessoal queria ver ali, né? Não quero sair daqui, não, mano. Está da hora aqui. Está da hora. Cara, foi um evento top também. Nada deu errado, graças a Deus. Graças a Deus também. Deu tudo muito certo. E... Cara, VR Vision é top, né? Tem o que falar. E, enfim, Cara, foi pegado. Foi pegado, mas foi gostoso, cara. Foi legal ver todo mundo satisfeito, tanto o palestrante, quanto quem estava ouvindo, quanto o próprio cliente, né? E quanto também o meu chefe, né? Que era o Tiago. Não, a Sibeli quer mais, né? E, enfim, nossa, foi divertido, cara. Uma feira grande, com 25, eu não lembro exatamente quantos. Era 25 óculos, 20 ficaram ali, usando, 5 meio que ficou trocando. É, de feedback lá, né? É. Enfim, nossa, foi um trabalho legal. Então, você aí que está com a sua empresa, que pretende fazer alguma coisa do tipo, contrata a VR Vision, de verdade. E agora, a gente também está com uma pegada a mais de realizar treinamento mesmo, de empresas, né? De levar os óculos lá, que nem o da Bomba, igual a gente fez, né? Ou então, assim, Tiago, eu quero colocar uma palestra aqui, um treinamento para falar de realidade virtual. E o da Bomba, por exemplo, foi num salão de beleza, certo? Foi num salão de beleza. Então, às vezes você vai pensar assim, ah, minha empresa não precisa disso, não. É, exatamente. Você pensa disso, não. Precisa sim. Por mínima entre asso, porque a empresa não tem asso não de ser pequena, grande, não. Empresa é empresa. Se você quer ali ver que, por exemplo, tem funcionário seu ali que está batendo cabeça com o outro, já contrata e faz esse teste, por exemplo. É, 4 ou 5 pessoas. Exatamente. Ou se você é da parte industrial, faz também ali o teste. Ah, a parte industrial tem que ser empresa grande? Não tem que ser empresa grande. Se você simplesmente está fazendo um cano de PVC ali, já... Olha, a gente teve um cliente, ele até veio aqui no podcast já, a Lube Master, vocês procurem aí. Eles têm 15 pessoas na empresa deles. Eles são uma indústria, produzem óleo, né? Não lembro agora em detalhes. 15 pessoas, nós fomos lá, fizemos o treinamento com todos, até o dono da empresa participou. E foi assim, uma experiência fantástica. Ele contou isso no podcast que a gente gravou com ele. Ele falou, cara, a comunicação melhorou tanto depois que a gente percebeu que as pessoas ficaram muito mais assim. Porque é igual um time de futebol. O pessoal não fica entrosado antes do jogo? Exatamente. Exatamente. Então, é isso que a gente tem que fazer, promover o bem-estar da empresa, o clima organizacional. É uma forma de brincadeira, né? Então, assim, acaba que... É um aprendizado que é brincando, né? É, acaba que o funcionário seu nem se comunicou com o outro direito por questão de estar nessa pegada de trabalho, 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 trabalho. Aí, quando você faz uma... Tipo, entre aspas, uma confraternização que faz você ali se comunicar com o outro, meio que se divertir, né? Já vai abrir, tipo, a pessoa vai ficar mais aberta. Exatamente. Então, ali você já vai ter uma comunicação melhor. E aí, como o Thiago falou, tipo, quando está entrosado já, quem vai segurar a equipe? Exatamente. E até na Bíblia fala, né? Que somos um só, né? É, aí, ó. É umidade, é um só, né? Tá vendo aí, ó? Tá vendo o que a gente... Tudo interligado, né? Tudo interligado, velho. Entendeu? Então, é isso. É, a empresa minha tem dois funcionários. Faz com os dois funcionários, pra você ver. Faz. Dá pra fazer, assim, muita coisa. Exatamente. E quanto mais eu percebo, assim, que as empresas, elas estão atentando pra isso, mais a gente percebe que são empresas que tem... Primeiro, tem aquela pegada de querer olhar pro futuro, né? Mesmo empresas que são já muito tradicionais, porque se acham quadradas, às vezes falta, talvez, uma liderança ali, mas se pegar, fazer pequenos movimentos, assim, assertivos, na direção certa, pelo tempo certo, e no momento certo, aí a gente vê que a coisa vai... E veja, ó, se uma pessoa fazer, por exemplo, treinamento de três em três meses, por exemplo, ela já vai deixar todo mundo ligadinho de forma constante. Exatamente. E aí já tem, já cria aquele hábito lá. Pegar um dia pra fazer isso, com a galera, os funcionários, vai lá, faz, igual falei, uma confraternização mesmo, aproveita e já taca o, por exemplo, o VR lá, por exemplo, a bomba. Meu, os funcionários vão ficar mais contentes, vão ficar mais, tipo, soltos, vão ficar mais... mais produtivos. Me lembrei agora, uma das primeiras vezes que a gente usou esse treinamento da bomba foi na Sanofi, Fabrica Remédio, Sanofi, a gente foi lá no interior. Nós levamos lá, acho que foram 10 óculos, era uma equipe lá enorme, acho que era 10, acho que 100 pessoas, um pouco menos, e a gente formou ali 10, mais de 50 pessoas era, que algumas tiveram que fazer, esperamos acabar pra fazer. Nós fomos 10 óculos lá e começamos a passar esse treinamento lá pra eles. Meu, e assim, foi legal, porque foi uma... foi ser muitas pessoas, todas estavam no mesmo ambiente, então, era assim, eu com você aqui, 5 pessoas, só que o outro time estava do lado, então, um queria falar mais alto que o outro, e aí ficou mais difícil, mais desafiador ainda, porque é a comunicação, e no final, eu falei assim, bom, não sei se... eu estava um pouco preocupado assim, pensando, pô, mas será que está muito perto um do outro, será que vai dar certo e tal? Cara, no final, foi bem mais legal, assim, com um clima mais caótico, vamos dizer assim, porque as pessoas, elas tinham que prestar muito mais atenção nelas, eu posso fazer aqui, 5 pessoas aqui, nós estamos em 5, o que nós faz? É mais fácil, só que aí não tem algo, se eu coloco 20 pessoas aqui, não tem algo para distrair, não tem algo para distrair, então, assim, eu tenho que prestar atenção, é aquela coisa, aí você vai ter que ter uma comunicação com hiperfoco ainda, aí tem o cara do lado aqui, tem uma mesa do lado aqui, e você, vixi, o cara está falando em outra coisa, você tem que falar, prestar atenção, foco, não, e detalhe, são bombas diferentes, são bombas diferentes, então pensa, aí o outro bom, lá, fio vermelho, aí você acaba falando que é fio vermelho, não, eu falei errado, eu quero ir lá e detonar a bomba lá. e isso é muito, é um exercício, cara, que tem que ter, e outra coisa que a gente está fazendo também, que está virando um sucesso, já a gente fez, foi um, também foi uma ideia, sem querer, de uma empresa, que a gente fez no final do ano, foi uma experiência de Mindfulness, mais voltada para relaxamento, que foi lá no evento do Sebrae, que a gente fez, lá a gente fez um, e isso é legal que já entra, numa outra tecnologia que a gente está usando aqui, que é muito legal, que estou percebendo isso muito nas empresas, que é a inteligência artificial. Sim. Então, por exemplo, nesse jogo do relaxamento, jogo não, ele é uma experiência de relaxamento, nós criamos ali alguns cenários, e todos esses cenários, nós utilizamos como base, uma pessoa que nos instruiu, alguns temas, usamos isso, a inteligência artificial, para sugerir o texto, que iam falar, validamos esse texto, e todas as imagens, a fala, a voz da pessoa, e o texto foi tudo feito pela inteligência artificial. Então, a gente acabou, assim, aprimorando um desenvolvimento nosso, em breve, inclusive, vai estar na loja oficial da meta, que se você tem um Quest 2, ou um Quest 3, ou até um Quest 1, se eu não me engano, você vai conseguir baixar, esse aplicativo, em breve vai estar lá, não deixe de conferir, na loja da meta, ou então, entra no nosso site, vrvision.com.br, que lá a gente vai estar, os links, assim que estiver disponível, não deixe de acompanhar o nosso Instagram também. Eu acho que tem que entrar no site. É, entra no site. Eu acho que tem que entrar no site. Tem que entrar, e o nosso site está bem bonito. Vai por esse caminho. Vai pelo site primeiro, gente, não vai lá direto, baixar o app não, vai pelo site do vr. E aí, a gente vai estar com ele pronto, a gente está já testando isso. E o bacana que foi isso, que assim, era algo que nós não dominávamos, não é questão de não criar o aplicativo, mas nesse tema, né? Que foi o Mindfulness. Todo mundo diz que conhece um pouco, né? De relaxamento, Mindfulness e tal. Aí nós usamos a IA, criamos o conteúdo, criamos a imagem, criamos o texto, criamos o áudio, e isso potencializou que a gente conseguiu realizar esse trabalho todo, em questão, assim, de dias, coisas que levariam, talvez um mês, porque a gente desenvolve rápido, né? Conseguimos fazer em menos de uma semana, criamos um conteúdo todo especial, e o cliente, assim, adorou o resultado final. Tanto que disso, a gente vai lançar como aplicativo mesmo, né? E o bacana é aquela coisa, né? A gente vai estar já colocando língua em inglês também, ou seja, apesar de ser um aplicativo brasileiro, que a gente vai estar lançando, já vai estar em... Ah, tem que expandir. Vai estar em outras línguas, tudo por quê? É um outro tipo de treinamento. Porque hoje, muita empresa, elas não entendem ou têm medo, a gente cai quase na mesma coisa do óculos. Que usar a IA, por exemplo, é algo que não... Ah, pra mim é diferente, não conheço, não quero saber... É, o IA tá polêmico também. Tá polêmico. Você já fez algum vídeo seu falando em inglês, assim, alguma coisa assim? Caralho. Tô com a sua foto dançando? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não. Tô meio... Tiozão pra isso aí. Tô meio tiozão. Eu fiz uma música esses dias com a IA, e foi muito legal, que foi bacana, foi uma experiência bacana. Só faltou eu colocar a minha voz. Depois a gente faz uma música sua, Ah, demorou. Aí a gente posta no... Demorou, demorou. A gente fala muito, cara. Eu aceito, aceito, aceito. Então vamos fazer. Confira depois no Instagram dele, que a gente vai fazer daqui a pouco. A gente coloca lá. A gente faz. E assim, é algo que eu vejo que tá tomando uma... Uma direção, né? Bem doida, assim, nessa questão de saber o que fazer. Mas o legal é isso, né? Que nós pegamos a IA, aplicamos em um produto nosso, agora praticamente todos os nossos jogos têm alguma coisa de IA, pra você entender. No Labirinto, que é um jogo de um quiz, né? A gente tem. Antes a gente não colocava nenhuma fala nele, por exemplo. Porque a gente não tinha... Pra usar um narrador, por exemplo, aí isso é uma coisa até que pode ser... Pra gente até entender melhor isso. A gente já fez uma vez uma aplicação, nós contratamos um narrador pra ele fazer um texto. O custo foi bem alto, pelo que eu achei, se não me engano, na época foi R$700, hoje deve estar até mais caro. Carro? É, foi bem caro. Eu achei caro, né? Não desmerecendo o trabalho do narrador, naturalmente, né? Era o Galvão Moeiro? Não, não é. Se fosse... Aí nem era uma pessoa assim famosa. Tipo, você vai lá, procura uma agência de narrador, você vai ter o texto. E aí, nós pegamos uma IA, fizemos esse texto todo, nós fazemos o texto das perguntas, né? Colocamos ali. Ou então, olha, bem-vindo e tal. Nós fizemos o texto assim. E, cara, eu consigo colocar a minha voz falando o que eu quiser. Claro que a minha voz não é o do narrador, né? Então, eu não coloquei. Mas assim, sabe, eu podia fazer ali... Eu digito o texto, coloco lá o texto da pergunta, coloco o texto de boas-vindas, coloco o texto do final. E era uma coisa que antes, se eu fosse fazer e aumentar muito o custo pro meu cliente, não tinha necessidade de fazer. E hoje a gente consegue colocar praticamente sem custo. Porque o custo que eu assino na plataforma, que é... Fora se a pessoa também é mais tímida, né? Exatamente. Só fazer o... Como é que é que começa? Você tem que falar algumas frases lá pra... Não, você tem vozes ali que você pode escolher já. Você nem precisa... Não precisa ser a sua voz. Se for a sua, como é que é? Aí você grava... Tem uma forma rápida, você grava um áudio ali de um minuto, eles se pedem em 20 minutos pra ficar mais perfeito. Sim. Não, você grava... Pode pegar a gravação aqui e colocar lá, já vou ter o plano da sua voz. Eu fiz da minha sogra, inclusive. Aí ela não gostou muito, mas essa parte a gente não precisa colocar. Aí ela... Eu peguei uns áudios dela, fiz lá e ficou muito legal. Mas a gente pode fazer isso pra ser a sua voz mesmo. Mas fica meio robótico. Você percebe que não é legal. Mas tem uma forma, entre aspas, profissional pra você fazer. Você sobe três horas de gravação sua lá. E eu posso digitar o texto, que nem precisa ser você, né? A gente pode colocar alguém, digita o texto lá que eu quero que você fale. E meu, vai ser você falar. Cara, é muito bizarro. E o mais doido disso é assim. Só que, às vezes, você digita, não tem aquela emoção na voz, né? É. Mas eu posso gravar. Ou então, o Felipe, se ele quiser, ele pode gravar ele falando. Ele sobe esse arquivo da gravação dele, escolhe a minha voz. Então, toda a entonação ali que ele tem... Que ele teve. Que ele teve, vai estar eu falando. E isso é uma coisa boa. Meu Deus do céu. Nossa. Então, a gente... Isso é uma arma, cara. Isso é uma coisa que é... Exato. É, eu falei. Aliás, teve um episódio, que é muito legal até pro pessoal assistir, curiosidade nisso, que eu trouxe a minha irmã, que ela é advogada, e a gente conversou justamente algo sobre assim, né? Tipo, se eu usar a voz de um, a imagem do outro... É, porque nada nos problemas, né? Então, dá pra fazer muita coisa. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, lá, os atores, os famosos... É, teve greve lá, né? Teve uns problemas lá, cara. Pode ser. Tanto da galera que produz, né? Exatamente. Dos produtores lá fazendo greve, tanto dos próprios artistas que estavam sendo, tipo assim, usados a imagem deles, a voz deles pra falar, tipo, pra ouvir alguma coisa. E não eram eles, né? Exatamente. Não, e isso é uma coisa que tá pegando muito. É uma preocupação que o pessoal tem. Nós estamos de olho nisso também. Pra você ter noção, a gente já consegue, aqui na VR Vision mesmo, a gente já usou isso, gerar imagens em 360 por inteligência artificial, que é uma coisa bem diferente. Tivemos um cliente que, olha, eu queria criar uma imagem, por exemplo, eu quero criar uma imagem de Marte em 360. Talvez dê pra fazer. Dê pra achar uma imagem dessa. Mas eu posso simplesmente ir lá e pedir pra ele, ó, eu queria uma imagem de 360, sei lá, de uma caverna em Marte, por exemplo. Uma coisa mais. Sim. Meu, a gente consegue criar isso hoje. Então, a gente já tá avançando. E agora tem uma tecnologia nova que tá surgindo dentro do chat GPT ainda, do mesmo criador, que é o Sora, que é um tipo de gerador de vídeo. E assim, a qualidade do negócio é incrível. Então, eu tô querendo logo pôr as mãos nele, né? E se a gente consegue criar um vídeo 360 nele, que ainda não sei. Mas é algo muito legal que a gente tá vendo aí. Porque o legal disso, até pra vocês entenderem o porquê, assim, a gente vai poder acelerar muito. Eu acredito que, assim, a IA, ela vai pegar muitos empregos? Vai. No começo vai. Mas ela vai pegar muitos empregos daquelas pessoas que elas são tapadas pra isso, vamos dizer assim, que não querem aprender, são acomodadas, que não querem entender como que ela vai poder usar isso a favor dela. E se ela aprender, aí vai ser interessante. E até mesmo pra um modelo, vamos dar um exemplo seu. Vamos, Margin, e tem como fazer isso hoje, tá? Eu vou perder o emprego, cara. Não, a gente pode usar... Ainda bem que meu hobby. Ainda bem que meu hobby já. Não, mas é internacional. A gente vai poder usar um... Grava um vídeo seu, uma imagem sua. Isso dá pra fazer hoje já. E aí você, que nem... Vamos fazer um produto... Eu falando da VR lá, por exemplo. Não, você pode... Nem precisa falar do que você quiser, porque a gente pega, digita o texto depois, eu subo o meu áudio, e você falando a sua voz, falando o produto que ele tá falando. Então, até nisso, a gente pode pensar que vão ter coisas aí diferentes. Vamos imaginar assim, eu quero colocar a sua imagem dentro de um jogo lá nosso, falando de um produto. Caraca, vai ser uma hora aí. Não, peraí que agora eu gostei da ideia. Gostou da ideia? Gostei da ideia. Gostei da ideia. Então, a gente pode fazer isso... Fica a dica aí, Sibélio. Aí, eu digito o texto, gravo sua voz ali, digito o texto, e você aparece lá, falando e esticulando como se fosse. São possibilidades, assim, que a gente pode ter, que são coisas, assim, absurdas. E isso, o legal é que a gente tá juntando isso, né? Que é uma habilidade também, uma skill, assim, poder... Então, eu tenho aqui o metaverso, eu entendo o que eu posso fazer com ele, eu tenho aqui a IA também, e entendo o que eu posso fazer com ela. Então, um dos segredos é ser o quê? Como a gente vai poder juntar isso? E isso não só pra gente aqui, né? Mas numa empresa, assim, poxa, quando eu posso criar um conteúdo diferente, criar uma postagem diferente, criar uma forma diferente da gente conseguir maximizar isso. Porque a gente sabe que, no final das contas, o tempo é dinheiro. Sim. E existem muitos ladrões de tempo, hoje em dia, vamos dizer assim. A pessoa que, às vezes, ela entra no TikTok, fica lá, vou só ver uma coisinha, fica lá duas horas. Procrastinação, né? Procrastinação, que é um mal. Então, assim, imagina a gente conseguir ter um... fazer um, sei lá, um TikTok em inglês, um chinês, outro em espanhol, um italiano, tudo do mesmo conteúdo que eu já faço. Então, se as empresas, elas não se ligarem nisso, com certeza, muita empresa nova, que tem uma mentalidade nova, vai sobressair em empresas tradicionais, porque não estão tendo ali essa visão. E, às vezes, usar um... um... um influencer, alguém ali mais... Às vezes, o cara tem, sei lá, dois mil seguidores. Mas, às vezes, ele conecta e conversa muito mais do que, às vezes, o próprio Instagram da empresa que tem que ser, talvez, algo mais institucional. Sim. Você já prestou serviço, fez foto, alguma empresa, alguma coisa assim nesse sentido? Já, já. De empresa industrial, assim, não. Mas, em empresa, por exemplo, marca de roupa, principalmente, não? Às vezes, é com os carros lá também? Também, é, já fiz para a Jeep. Para a Jeep também, né? Já fiz para a Jeep. A gente fez também um trabalho para a Jeep aqui, mas eu não estava de coerca, não. Para a Jeep, eu não estava de coerca também, não. Estava com roupa e boné ainda. Ah, não, a gente fez, eu fiz o, a gente fez aqui o, o pré-site, vamos dizer assim, do lançamento, que foi do lançamento do Commander antes de lançar o Commander. A gente fez no site dele. Ah, é? Foi muito legal também, foi um trabalhão que deu, mas deu certo. Cara, a Jeep teve um evento que ela usou o VR. Usou o VR, né? Você entrava no, que eu acho que foi assim, eles estavam fazendo eventos para mostrar a parte off-road mesmo dos carros. Aí, o que eu fiz foi aqui em São Paulo mesmo, aí fizeram uma estrada lá, toda cheia de escada, barranco, não sei o que e tal. Aí eu acho que deve ter dado alguma coisa errada. Aí fizeram em Campinas, na mesma pegada. Só que aí fizeram o quê? Colocaram o carro e meteram o óculos nos carros lá dentro. Aí já ficou mais... É, eu não cheguei a ver como é que era realmente a jogabilidade e tal, mas eu acho que era bem tipo dessa pegada também de você estar lá fazendo off-road lá também, assim. Então os caras estão usando até nisso aí, ó. É, não, ações de marketing é um monte para fazer, conteúdo demais dá para fazer, é só a gente ter imaginação e ter ali a, a vontade de fazer e os recursos, né? Exato. E com isso a gente a gente consegue fazer. Bom, vamos já partindo para o final aqui para encerrar. Ah, sacanagem. Aí a gente... Nem acabou a água aqui ainda. Então, vamos tomar mais água. Então, primeiro assim, eu gostaria muito de agradecer você, Matheus, por estar aqui. Foi uma conversa muito bacana que a gente teve. A gente teve vários insights aí, pessoa que está assistindo aí. Meu, não deixa de pesquisar mais sobre isso, entender um pouco mais nossa empresa. também o trabalho do Matheus. Aliás, Matheus, onde elas podem encontrar você se já te contratar aí? Então, é o meu Instagram, que hoje a ferramenta de trabalho de todo mundo é Instagram. Facebook, por exemplo, nem tem. Nem tem mais. Nem tem mais Facebook. A gente quase nem. O Facebook virou Orkut para mim. Então, o meu Instagram é arroba mat underline oliveira oficial. mate underline oliveira oficial. não só com o modelo também, se você também pretende investir em ações, você pode pedir que eu dou uns conselhos de graça por enquanto. Ah, por enquanto. E para quem também pretende investir na parte imobiliária, também pode entrar em contato lá aqui. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Se bem que aí vem também e vai para outras cidades. Por exemplo, já lançou em São José dos Campos também uma vez. Mas o foco mesmo é em São Paulo. E eu também até conciliaria focar em São Paulo mesmo em questão disso aí. E é isso. Cara, eu que agradeço mais uma vez de estar aqui. já vou repetir novamente. É uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês e ver que a estrutura aqui está top demais. Parabéns. Beleza? Cara, sem palavras. Continua nessa pegada aí que o propósito está do ladinho aí já. É isso aí. Vamos em frente. E eu quero também agradecer vocês que estão assistindo a gente. Não deixe de nos encontrar aqui tanto no nosso site www.vrvision.com.br Se você deseja criar algum conteúdo para você, para usar no seu evento, ou então um treinamento para a sua empresa, quer entender um pouco mais de realidade virtual, de inteligência artificial, nos procure. Eu vou ter um prazer enorme de falar com você. Aliás, quem falar que foi uma indicação do Matheus vai ganhar um grande abraço meu, brincadeira. Mas, olha, nós estamos aqui toda semana no YouTube, no Visioncast. Você também pode encontrar a gente no Spotify, como Visioncast, na Deezer, no Apple Podcast, na Amazon Music. só procurar Visioncast, que lá você vai encontrar todo o nosso conteúdo, toda semana um conteúdo novo. Não perca os vídeos que a gente está soltando também, sempre falando sobre temas atuais de tecnologia, falando sobre realidade virtual e tudo que possa ser interessante também dentro do empreendedorismo e outras coisas mais. Eu agradeço muito a sua presença. Até a próxima e valeu! e valeu! E valeu! Tchau!